Bom dia. Neste momento, reiniciamos as atividades do primeiro Congresso Internacional de Direito Sanitário e do quarto Congresso de Pesquisadores em Direito Sanitário, com o tema Saúde Global e os desafios das instituições do sistema de justiça. Nesse momento, daremos início à quarta mesa de diálogos com a presença dos professores Ana Campina e Carlos Rodrigues. Para conduzir os trabalhos da mesa de diálogos, convidamos a professora mestre Sara Barros Pereira de Miranda, mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão, membra do Núcleo de Estudos em Direito Sanitário, Nediza Ufma, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Anhanguera, pós-graduada em Direito Público pela Faculdade SES, bacharel em Direito pela Universidade Selma e advogada OAB Maranhão. Sara, a palavra está com você. Bom dia, professora Edith, muito obrigada pelo convite para presidir a quarta mesa de diálogos com os professores Ana Campina e professor Carlos Rodrigues. Inicialmente, passo a palavra à professora Ana, que é doutora em Direitos Humanos, politóloga, perdão, professora, professora da Universidade Fernando Pessoa, professora visitante da SVT Faculdade aqui no Brasil, investigadora do Instituto Jurídico Portocalense, também leitora cátedra da Unesco de Juventude, Educação e Sociedade e leitora da Cátedra Gonçalves Dias aqui no Brasil. Professora Ana, passo a palavra à senhora e fique à vontade. Muito obrigada pela sua presença, professora. Muito obrigada a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar presente neste Congresso. Sendo o primeiro Congresso, a responsabilidade é maior no aspecto de poder contribuir com o melhor para este evento. Estou aqui, naturalmente, numa apresentação em coautoria com o senhor professor doutor Carlos Rodrigues e vamos, naturalmente, tentar apresentar uma investigação que, no âmbito, obviamente, do tema do Congresso e que, obviamente, muito nos orgulha. Eu vou pedir a autorização aqui para partilhar a minha tela. Creio que já está... Creio que já está visível. Confirmem-me só se já está visível. Está? Ok. Muito bem. Pronto. Nós... Desculpem, vou começar pelo princípio, como convém. Vamos apresentar uma conferência sobre a proteção da saúde na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, sendo que esta parceria é objetivando a abordagem da saúde global e dos desafios de instituições do sistema de justiça, tema, naturalmente, deste Congresso e subterma deste e-mail. Que permitam-me dar os parabéns aos organizadores, porque é um tema que se impõe na atualidade. E que, naturalmente, muito contribui para a Academia, não só do Brasil, mas à Academia Internacional. Portanto, esperemos que muitas outras edições sejam realizadas. Eu e o Sr. Professor Carlos Rodrigues fizemos esta apresentação para que vos trazer alguns dados que consideramos relevantes e da maior importância. No que concerne à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, obviamente um documento fundamental naquilo que é a estrutura jurídica europeia e com efeitos internacionais, naturalmente, vamos nos fingir àquilo que é, naturalmente, um fator crucial no que concerne aos direitos e liberdades, e em particular ao artigo 2º do Direito à Vida, sobretudo tendo em conta o papel que pretendemos avançar. Então, pensar esta análise, nós trouxemos uma visão mais condensada e mais sucinta naquilo que concerne à interpretação do artigo 2º do Direito à Vida da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e dos Direitos Humanos. E nesta Convenção... E esta interpretação é extremamente relevante, sobretudo se pensamos naquilo que ela, obviamente, inclui. Em particular, aquilo que é o objetivo da Convenção em si e, naturalmente, o instrumento de proteção da pessoa humana. E põe-se aqui a pensar no âmbito da pessoa humana e, sobretudo, naquilo que é a interpretação, naturalmente, da sua salvaguarda. E aqui temos que olhar para aquilo que são as disposições fundamentais da Convenção, em particular naquilo que é considerado o tempo de paz, digamos, deixando de parte o contexto que é definido pelo direito do poder internacional como o tempo de paz. E, obviamente, que quando pensamos neste elemento, também importa olharmos para o artigo 3º, que nos traz um conjunto de valores básicos das sociedades democráticas e que o Conselho da Europa se refere, nomeadamente, na sua interpretação através do seu tribunal. Vejamos quais são as obrigações impostas aos Estados através do artigo 2º desta Convenção. E vejamos, sobretudo, das obrigações substantivas no âmbito deste artigo 2º. Em primeiro lugar, a proteção, a obrigação, a desproteção do direito à vida e, naturalmente, que por inerência à proibição e da privação intencional da vida. Ou seja, há uma lista de exceções que estão devidamente patenteadas neste contexto. Por outro lado, a nível vazilado, temos que olhar também para aquilo que é a obrigação processual de, efetivamente, levar a cabo uma investigação que seja capaz de promover as alegações que vierem a acontecer. Neste contexto, ainda, temos que ter em consideração aquilo que é a natureza das obrigações impositivas aos Estados, nomeadamente aquilo que não só, obviamente, se abstém intencionalmente ou ilegalmente para tirar vidas, mas também naquilo que é a salvaguarda das vidas humanas e da sua jurisdição. Neste contexto, existem dois pontos cruciais e fundamentais que devemos ter em conta. Em primeiro lugar, obviamente, o dever de criar uma estrutura legal, uma estrutura jurídica, judicial, protetora da vida. E, em segundo lugar, aquilo que é a obrigação de tomar medidas operacionais preventivas. Consequentemente, importa olhar sobre aquilo que são, naturalmente, esta salvaguarda da vida das pessoas em contexto da sua jurisdição e da sua aplicabilidade. não só na atividade pública, mas também na atividade geral ou considerada privada. E o direito à vida, obviamente, sempre que é colocado em perigo ou em jogo, tem que ser devidamente acalculado. E o Tribunal, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, obviamente que traz-nos, a partir deste artigo segundo, um conjunto de obrigações positivas em contextos diferenciados. nomeadamente, aquilo que é o nosso principal ponto de trabalho, a questão da saúde. Por outro lado, aquilo que são consideradas dificuldades perigosas, nomeadamente industriais e ambientais, estão debatidas na nossa atualidade. E outros, como a segurança rodoviária, os serviços de emergência, ou mesmo os cuidados médicos, que, naturalmente, possam afetar e possam referenciar-se no âmbito das pessoas vulneráveis. Mas importa também analisar neste estudo, e depois a questão, em particular de Portugal, será tratada pelo professor Dr. Carlos Rodrigues, mas vamos nos concentrar neste momento e perceber ainda nesta visão aquilo que a Convenção e o Tribunal e que impõem a Convenção aos Estados. Em primeiro lugar, é preciso perceber que não chega somente a ter uma legislação geral, mas sim uma obrigação, nomeadamente, naquilo que são os hospitais privados ou públicos, da sua missão de proteção e defesa da vida humana, mas também aquilo que os Estados devem ter, juridicamente falando, a nível da sua legislação, e, obviamente, num sentido amplo, a garantia do seu funcionamento eficaz, nomeadamente naquilo que é a ação da sua implementação e também, em particular, a sua fiscalização em prol do seu cumprimento. Importa também salientar, se assim podemos dizer, aquilo que é a necessidade da criação de legislação pelos Estados, obviamente, que permitam uma não exclusão de atos e omissões, naturalmente, que as autoridades possam ocorrer e incorrer naquilo que são as políticas de saúde pública. E, neste contexto, olharmos para o artigo 2º, obviamente, que nos traz um conjunto de ações e um conjunto de imposições aos Estados em prol da proteção do indivíduo, dos seus cuidados de saúde e, naturalmente, que se deve proliferar ao nível da própria sociedade em geral. Vejamos aqui alguns dados mais genéricos no que concerne ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E é preciso aqui uma visão muito genérica e muito ampla naquilo que são, naturalmente, um tribunal com uma ação judicial. Em particular, naquilo que são a carta aplicada e aquilo que é o papel do tribunal, temos aqui, relativamente a Portugal, o número de casos que foi tratado em trânsito e julgado em 2020, portanto, temos aqui 319 casos. Obviamente que não só relativamente ao artigo 2º, mas também a nível genérico, como podem ver, e também importa aquilo que são o apelo ao tribunal, tanto aquilo que são as applications e, naturalmente, aquilo que são os seus julgamentos. Permitam-me só fazer aqui uma abordagem muito genérica e muito, digamos, ampla. Existem os dados mais recentes sobre o papel do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos no que respeita, obviamente, às violações artigo por artigo da Convenção e temos este mapa genérico. Vou-me centrar aqui naquilo que é o principal país que me interessa, neste momento, analisar, a questão de Portugal, que nos traz um número total de julgamentos 5 e, no âmbito do direito à vida, temos 0, mas, sobretudo, na questão da falta de investigação, temos um caso, sendo que estes são dados referentes àquilo que são violações consideradas e efetivadas e não só àquilo que são casos de risco. Nesta visão internacional, podemos fazer aqui uma abordagem mais genérica, não só no âmbito da Convenção, mas para completar esta visão da Convenção e partirmos um bocadinho para aquilo que é dois planos. O plano europeu, através não só do Conselho da Europa, mas também da União Europeia e também, depois, através da visão da Organização Mundial de Saúde para a Europa. E nós temos que olhar sempre à política da saúde europeia como uma estrutura crucial e vazilar na proteção dos direitos humanos em geral e do direito à saúde em particular. Importa-se orientar aqui que o direito à saúde e esta questão faz parte, naturalmente, dos sete objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas e que deve, por missão, impregnar tudo aquilo que são as ações da União Europeia, porque os corroborou e, naturalmente, também do Conselho da Europa. E vejamos que, se entramos na saúde, na questão da saúde europeia, estes sete objetivos englobam, naturalmente, a questão da saúde. E houve um plano que foi delineado para 2013, 2020, no que concerne à ação global de prevenção e controle de doenças não transmissíveis, por exemplo, ou mesmo aquilo que é chamada saúde 2020, adotada por 53 Estados-membros das Nações Unidas, é, obviamente, um instrumento da chamada saúde 2020, ou Health 2020, como queiramos chamar-se, queiramos o nome original. Temos aqui um conjunto de objetivos muito amplos. Importa salientar que não está considerada, evidentemente, aqui a questão da pandemia. Primeiro, não se fazia prever que existiria uma pandemia e, segundo, obviamente, que não era sequer possível prever tal acontecimento na vida da humanidade. Estes eram os seis principais objetivos da saúde 2020, tanto em 2013, e que nos traz toda uma conjuntura de proteção da saúde e da proteção do indivíduo, desde a redução da mortalidade, prematura, ao aumento da expectativa de vida, naturalmente, a redução das desigualdades no que concerne ao acesso à saúde, matéria muito debatida e muito trabalhada, tanto pelos Estados como pelas instituições internacionais, e ainda, naturalmente, a questão da melhoria do bem-estar da região europeia, da população da região europeia, e ainda um objetivo muito ambicioso, que é a garantia da cobertura universal e do direito ao mais alto nível da saúde possível. Este objetivo desta estrutura política da saúde europeia engloba ações e ideais que são cruciais, portanto, não só a questão da justiça, como a sustentabilidade, a qualidade e, obviamente, a transparência, a responsabilidade, a igualdade de género e dignidade. Tudo isto está incluído naquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, na tal Agenda 2030, muito afetada pela pandemia, mas também muito reafirmada neste contexto, e que nos traz, sem dúvida, perdão, e que nos traz, sem dúvida, uma responsabilização dos Estados e uma ação efetiva dos tribunais. Nomeadamente, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Vejamos aqui uma síntese daquilo que são a proporção dos Estados no que concerna às políticas e estratégias nacionais alinhadas com este objetivo, e vejamos que temos aqui uma visão muito complexa, estes são os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde, e até 2016 tínhamos esta visão mais, digamos, mais ambiciosa do que efetiva, com muito trabalho para fazer, e que a Organização Mundial de Saúde tentava, efetivamente, promover esse desenvolvimento. E neste análise, nesta linha entre a Organização Mundial de Saúde, dos Objetivos de Avento Sustentável, e ainda a questão da Saúde 2020, este seria um compromisso que visava fortalecer a questão das políticas e da ação política e jurídica, mas também de uma efetivação e de um controle dos mecanismos de responsabilidade em prol daquilo que é a proteção da saúde e do bem-estar da população. Vejamos que, naturalmente, estamos sempre a falar-se da questão dos elementos sustentáveis, tendo em conta que a saúde tem que ser o elemento chave. E praticamente a passar a palavra ao meu estimado colega, professor Dr. Carlos Rodrigues, permita-me só salientar algo que é muito crucial. Nestes Objetivos do Milénio, a saúde e o bem-estar são o terceiro objetivo. No entanto, é preciso perceber que seja a questão da pobreza, seja a questão da alimentação, seja a questão da educação, ou mesmo do desenvolvimento industrial e ainda da proteção dos mares, há sempre uma interferência naquilo que é a questão da saúde. E este congresso traz, obviamente, a responsabilidade da questão da saúde global, que não só é um meio fundamental para proteger todos os outros objetivos, como, obviamente, que a natureza humana assim exige. E isto implica que, tanto a nível local, regional ou internacional, haja a responsabilização, o controle positivo e o ajustamento de políticas, medidas, estratégias e, naturalmente, aquilo que se pretende trazer em prol de uma visão efetiva. Olhando para a questão, que, obviamente, o investimento na saúde é fundamental, mas temos que perceber, naturalmente, aquilo que é o crescimento do produto interno bruto e tudo aquilo que se possam ser constrangimentos. E, em particular, este gráfico traz-nos uma visão de várias organizações internacionais e mediais e aquilo que é a Comissão Europeia. E vejamos que, apesar de tudo aquilo que tem sido a questão da pandemia, temos aqui um quadro que nos exige alguma atenção, nomeadamente para que nós possamos perceber como é que o PIB e os orçamentos de Estado e o orçamento da União Europeia possa promover, efetivamente, uma melhoria dos serviços, uma melhoria de apoio e também todo um conjunto de investimentos que não são opção, nem podem ser opção, porque fazem parte da proteção dos direitos fundamentais dos Estados e da União Europeia. Portanto, temos aqui uma situação económica a nível global em que nós temos aqui uma situação de que o crescimento ainda está longe de ser aquilo que seria o expectável. Portugal. Qual é a caracterização de Portugal? Primeiro, eu faço sempre questão de salientar que nós não nos podemos comparar com o Brasil, porque, efetivamente, temos aqui uma caracterização muito distinta, estes são os dados mais recentes, e digamos que a caracterização de Portugal é preciso, nós precisamos de 10 milhões, 10 milhões e pouco, nós chegamos a 11 milhões, e que temos uma população extremamente envelhecida, sem dúvida, e também temos que olhar para alguns constrangimentos, nomeadamente aquilo que é a chamada proteção social. É importante que nós tenhamos, e muitas vezes compara-se o Portugal com o Brasil, percentualmente que sempre possível, mas é fundamental que quem nos ouve tenha esta consciência, e é um comparável com circunstâncias muito distintas. Qual é a perspectiva da população quanto a esta questão do Estado da Saúde? É importante não só olharmos para aquilo que é o papel político, económico, fiscal, jurídico, judicial, mas também a visão da população e aquilo que são, naturalmente, as condições de vida e o Estado da Saúde. E vejamos que é muito curioso, estes são dados de 2020, mas é muito curioso percebermos que o Estado é mau, muito mau, da saúde, pois efetivamente em 2020 vivemos uma situação de limite, como à escala global o vivenciámos, mas também, simultaneamente, temos aqui uma visão otimista e próspera, digamos assim, tanto a nível da União Europeia como a nível da própria Portugal per si. Vejamos que há uma perspectiva ainda da necessidade de compreensão, interpretação daquilo que é a limitação pelas mais diversas questões e aquilo que são, naturalmente, a afetação da população, e há sempre um elemento que é crucial, que é a questão da educação e a questão da interpretação em prol do crescimento. Portanto, é sempre um elemento crucial para percebermos os dados. E vejamos que se a média da União Europeia é, obviamente, de 68,6, também temos que olhar para outros Estados, que muitas vezes não é a questão só económica ou financeira, mas, sobretudo, a questão... E quando percebemos esta limitação de realização de atividades, porque são muitos problemas que afetam, apesar do Sistema Nacional de Saúde, e o professor Carlos falará sobre isto, mas, apesar de percebermos esta questão de termos um sistema muito diferenciado de outros Estados, certo é que temos vários problemas que afetam aquilo que são as atividades em prol da proteção da saúde. E podemos ver aqui este síntese, que concerne, naturalmente, entre sexo e grupo etário e com limitação e limitação, e os dados, obviamente, devem ser interpretados à luz daquilo que é possível mudar enquanto diagnóstico de necessidades e quanto melhoria. Mais uma vez, a questão da situação profissional, mais uma vez, a questão da escolaridade, e, mais uma vez, aquilo que é a consciência e a responsabilidade de viver num Estado democrático. Quanto às despesas a nível de saúde, não vou alongar, porque, naturalmente, este é um mapa que nos fala até 2019, e a partir de 2020 temos uma mutação bastante acentuada, mas, entre 2016 e 2019, no que concerne a despesa de saúde e o produto interno bruto, sem dúvida que há aqui uma evolução, naturalmente, para 9.6, sendo que é sempre uma mais-valia para os Estados que possam, efetivamente, proteger. A nível da saúde, obviamente, temos sempre que ter esta dualidade entre saúde pública e saúde privada, e há aqui uma nuance bastante grande, sobretudo naquilo que são os sistemas de saúde privada, e aquilo que é a estrutura de saúde privada, e, naturalmente, dados um bocadinho mais prévios à pandemia, mas temos aqui aquilo que é uma comparação entre saúde pública e privada nestes três anos, e concorre para uma interpretação do que, efetivamente, é um investimento que o Estado não se pode furtar. Por fim, olharmos também para outros, digamos, outras estruturas que são cruciais neste contexto, e os chamados agentes financiadores, ou, obviamente, de proteção social, tanto a nível do Sistema Nacional de Saúde ou das nossas regiões autónomas, importa aqui olhar para a questão das percentagens, mas, sem dúvida, que a questão da segurança social é um elemento crucial se compararmos, naturalmente, com aquilo que são a questão das seguradoras ou a própria sistemas de saúde. Muito obrigada. Vou passar a palavra ao Sr. Professor Dr. Carlos Rodrigues. Eu vou parar de compartilhar e o professor vai compartilhar, certo? Professora Ana, muito obrigada pela sua fala. E agora passamos a palavra ao professor Carlos Rodrigues, que é doutor em Direito Tributário Europeu, professor da Universidade Fernando Pessoa, professor visitante da Faculdade SVT no Brasil, também é investigador do Instituto Jurídico Porto Calense, leitor cátedra Gonçalves Dias, aqui no Brasil, também é ex-assessor principal da Autoridade Tributária do Ameira e Jurisconsulto. Professor Carlos, muito bom dia, boa tarde aí em Portugal, agradecemos a sua participação e eu passo a palavra ao professor para continuar a mesa, a quarta mesa de diálogos com a temática A Proteção da Saúde na Convenção Europeia de Direitos Humanos. Muito obrigada, professor. Obrigada. Professor Carlos, seu microfone. Vivam muito boa tarde aqui em Portugal e muito bom dia aí no Brasil. Digamos que quatro horas de diferença de fuso horário dá-nos para estar aqui. nós aqui já depois de almoço e os senhores aí no Brasil ainda muito antes de chegarem à vossa hora de almoço. Em relação àquilo que foi apresentado pela professora doutora Ana Campina e que fez uma abordagem por aquilo que se passa na saúde quando se analisa, sobretudo através da Convenção dos Direitos Humanos, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, vamos fazer agora uma análise num caso concreto de Portugal. Para fazer esta análise eu vou pegar que acho que fez o mesmo e que a gente não possupe... Vamos pegar no Serviço Nacional de Saúde em Portugal e perceber da sua existência partindo logo da Constituição da República Portuguesa. Como sabem, Portugal tem uma Constituição que nasce em 76 fruto da remoção dos escravos de 1974 e esta Constituição da República é clara ao vir logo estabelecer uma coisa tão simples quanto isto. É que a República Portuguesa estrutura-se na dignidade da pessoa humana e ao estruturar-se na dignidade da pessoa humana evidentemente que tinha que impor ao Estado tarefas fundamentais, obrigações estruturantes para que essa dignidade da pessoa humana fosse efetivada. Com base nesse pressuposto, uma das tarefas fundamentais do Estado é promover o Estado da população e a qualidade de vida do povo. Isto impõe, por força deste princípio da dignidade da pessoa humana, que haja uma proteção da saúde real e efetiva através da criação de um Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é-se que, em Portugal, tem que ser universal e geral. E se falamos da indignidade da pessoa humana, lógica que esse Serviço Nacional de Saúde não poderia basear-se em diferenças económicas e sociais dos cidadãos. Tinha sim que, pura e simplesmente, não atender a tais circunstâncias e tem como linha estruturante o ser tendencialmente gratuito. Vejam, quando aquilo se diz tendencialmente gratuito, não significa uma gratuidade plena. Aliás, aqui em Portugal, há uns bons anos desta parte, foram criadas taxas específicas para acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Embora essas taxas, quando foram criadas, não tivessem como núcleo central fazer o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, mas apenas isso só tentar fazer com que as pessoas utilizassem os serviços públicos de saúde quando para tal tivessem necessidade. Apesar dos valores serem extremamente baixos, não há notícia de que, eventualmente, não sejam utilizados os serviços prestados médicos de enfermagem ou qualquer outro pelo Serviço Nacional de Saúde em função dessa taxa moderadora. Olhando para o Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde desse, que é estruturado obrigatoriamente no pressuposto do nosso contrato social, enquanto Estado-nação, e Estado-nação que tem 10 milhões e pouco de habitantes, vamos perceber como é que o Serviço Nacional de Saúde tem funcionado. O primeiro aspecto que eu vos queria chamar aqui a atenção é que, em relação aos hospitais, e aqui apenas isso só estou a mostrar o que é que se passa a nível dos hospitais em Portugal, os hospitais em Portugal têm-se mantido com pequenas diferenças mais ou menos estabilizadas desde 1994 para cá. Vão-se fazendo alguns novos hospitais, mas com pequena relevância no tocante ao conjunto total que já existia em 1994. E vejam que aqui em 2019, começamos a falar, há dois anos atrás, havia em Portugal hospitais especializados 23 e hospitais gerais 77. Além destes hospitais gerais e hospitais especializados que temos em Portugal, temos aqui outra estrutura estrutura do Serviço Nacional de Saúde, que são os chamados Centros de Saúde, que funcionam sobretudo para serviços de consultas e de assistência contínua às pessoas. Há uma coisa que em Portugal se passa e que lhes vou mostrar já de seguida. Apesar de existirem esses serviços em que as pessoas tenderão a ter um médico que as acompanha durante a sua vida, o chamado médico de família, mesmo assim há uma grande afluência em Portugal, algo que é normal, de pessoas às regências dos hospitais. Se temos hospitais, o lógico seria que esses hospitais tivessem um conjunto de camas para tratamento das pessoas em termos de hospitalização e, em Portugal, esse número total de camas anda quase em 24 mil camas. Os hospitais já estão por 21 mil e 400 camas, os especializados, isto reportados em 2019, em 1.800 camas. Vejam que se há aqui nos hospitais especializados uma diminuição do número de camas, ela tem sido compensada pelos hospitais gerais por esse aumento. E isso é bem visível aqui em 2019, essa diferenciação. Evidentemente que o Serviço Nacional de Saúde tem que obrigatoriamente ter um conjunto amplo de pessoal, médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica, além, evidentemente, de todo o outro pessoal de apoio, mas aqui estamos a referir-nos apenas e só àquelas pessoas especializadas em relação ao tratamento dos doentes, tratamento e acompanhamento, e vejam que tem havido um ligeiro aumento desde 1999 para agora 2019 em relação ao conjunto total de pessoas que trabalham nos dois tipos de hospitais gerais ou especializados está neste momento em cerca de 107 mil e 600 pessoas, tendo ali, destacando-se ali, claro, está cerca de 22 mil e 500 médicos, 37 mil enfermeiros e mais de 7 mil e 500 técnicos de diagnóstico e terapêutica. Se olharmos o nosso Serviço Nacional de Saúde em relação às consultas, aos internamentos e às urgências nos hospitais, comparativamente por mil habitantes, e olhando aqui para o continente, sem trazer aqui os dados dos Açores e da Madeira, vejam que no Tocantá as consultas que são dadas nos hospitais, e aqui estamos a falar apenas e só nos hospitais, consultas por mil habitantes, são mais as consultas dadas do que, efetivamente, esses mil habitantes que temos em linha de conta. Vejam que as consultas por cada mil habitantes são mil duzentas e setenta e uma. Isto transformar-se em qualquer coisa, como que se a população nacional fosse toda, quase 1.3 vezes ao hospital por ano, no Tocantá consultas. Isto é, se olharmos para isto, podemos crer que a população portuguesa tem alguma fobia pela doença. E não é por acaso que a professora Ana Campina há bocadinho mostrava ali um diapositivo sobre aquilo que as pessoas, a nível da OCDE, consideram... Professor Carlos. Professor Carlos. Professor Carlos, com licença, seu microfone está no mudo. Professor Carlos. Está-me a ouvir agora, não é? Agora sim. Obrigada, professor. Dizia-lhes eu que em relação No Tocante às urgências por mil habitantes, vejam que as urgências por mil habitantes em 2019 eram, em números ainda provisórios, porque não estava ainda o balanço por encerrado, 656 urgências por cada mil habitantes. Isto é, mais de 50% da população iria pelo menos uma vez por ano à urgência dos hospitais. Evidentemente que isto acarreta despesas e de que maneira? Depois iremos ver essa questão das despesas do Serviço Nacional de Saúde. Outro aspecto que o Serviço Nacional de Saúde tem relaciona-se com as receitas médicas e consequentemente se há receitas médicas temos do outro lado as necessárias idas à farmácia para comprar medicamentos. E aqui em relação àquilo que se passa desde 1890 para agora 2020 há aqui um dado que pode parecer estranho mas se virem as receitas médicas foram crescendo até 2015 e depois aqui dá a impressão que há um corte abrupto para o ano de 2017. Isto não existiu aqui nenhum corte porque como veem a quantidade de embalagens de medicamento continuaram a subir mas apenas isso só por um modo diferente de os médicos passarem receitas. As receitas passaram a ser possível ser mandadas para casa diretamente para a farmácia e dentro das mesmas receitas serem passadas várias embalagens em vez de ser uma embalagem de medicamentos com cada receita. E por isso é que os veem que desde 1990 até 2020 tem crescido o número de compra de medicamentos suportados claro está pela o Serviço Nacional de Saúde. E como veem em termos de receitas médicas no tocante a milhares diríamos que houve passagem de receitas médicas em 2020 44 milhões e meio de receitas médicas. Se olharmos para as embalagens de medicamentos compradas ou na população de 10 milhões e 300 mil que somos nós aqui em Portugal ultrapassou os 161 milhões de embalagens de medicamentos comprados. Faça isto tudo o Serviço Nacional de Saúde provoca despesa pública. Esta despesa pública conforme podem ver olhando aqui para ela vemos que o Serviço Nacional de Saúde aumentou astronomicamente a sua despesa desde 1994 até 2019 são os dados que lhes estão aqui a expor. No tocantar despesa do Serviço Nacional de Saúde em milhões diríamos que temos aqui em 2019 o total de despesa suportada pelo Serviço Nacional de Saúde rondou os 11.032 milhões de euros compreendendo-se aqui nestes 11.032 milhões de euros 4.400 e quase 11.032 de euros de despesa com o pessoal. Temos um crescendo mais ou menos constante da despesa com o Serviço Nacional de Saúde quer na sua totalidade quer com o seu pessoal. E como vimos os medicamentos que se foram passando daqueles milhões de embalagens de medicamentos trouxem cargos para o Serviço Nacional de Saúde em Portugal existe uma compartilhação do Estado na parte dos medicamentos mas em muitos deles essa compartilhação não é total não é 100% e face a isso vemos que quer o Serviço Nacional de Saúde esta linha mais escura quer a parte que é suportada pelo doente a pessoa que compra o medicamento ele tem também desde 1994 aumentado astronomicamente há aqui um dado que é curioso em entre 2010 e 2012 houve uma diminuição sobretudo do Serviço Nacional de Saúde esta diminuição deve-se apenas e só a uma coisa é que o governo de então conseguiu negociar com as farmacêuticas o preço dos medicamentos e por isso é que há uma quebra significativa na despesa do Serviço Nacional de Saúde e também alguma quebra na na despesa dos utentes com os com a parte de compra de medicamentos deve-se apenas e só a negociação com o preço dos medicamentos em Portugal pelo governo de então quando temos uma comparação da despesa do Serviço Nacional de Saúde tendo em conta o número de pessoas e portanto estamos aqui a falar do rácio entre a despesa que teoricamente seria imputada às pessoas que vivem em Portugal vejam que ela tem subido constantemente desde 1982 vejam que aqui andava por volta de 20 euros imputado a cada pessoa estando agora em 2019 numa relação de rácio entre despesa do Serviço Nacional de Saúde por habitante em 1.127 euros diríamos que teoricamente chegamos ao final do ano e cada um de nós da população teve que contribuir para o Serviço Nacional de Saúde com 1.127 euros o que é significativo quando temos um Serviço Nacional de Saúde que tem tendência nacional que tem tendência gratuita significa que há despesas públicas conforme nós vimos provocadas pelo Serviço Nacional de Saúde e o que vos vou aqui tentar mostrar é como é que essa despesa pública é comparável com receitas de impostos como os senhores bem sabem até porque vivem num país que nesse aspecto apesar de ser uma federação é algo similar ao nosso a principal receita da maior parte dos países receita para fazer face às despesas públicas vem dos seus sistemas tributários e em Portugal isso assim é portanto por isso é que nós pegamos impostos impostos quer sobre rendimentos quer sobre a despesa quer sobre o património aquela despesa toda que vos demonstrei comparando com a receita de impostos que foi cobrada vamos ter aqui isto quais foram os impostos diretos e aqui estamos a falar impostos diretos impostos sobre rendimento das pessoas singulares utilizando a vossa linguagem do Brasil impostos sobre renda das pessoas físicas ou impostos sobre rendimento das pessoas coletivas diriam os senhores aí no Brasil impostos sobre renda das sociedades ou aqui em termos de impostos indiretos o IVA e os senhores aí no Brasil têm mais do que um imposto indireto sobre as mercadorias e aliás discute-se aí no Brasil já há uns anos esta parte a introdução também no Brasil para substituir os vossos impostos indiretos do IVA e portanto nós aqui em Portugal receita quer do IRS quer do IRC quer do IVA e o IVA é esta receita maior aqui em Portugal o que gera mais receita nestes três impostos é o IVA temos depois o segundo imposto que gera mais receita aqui em Portugal é o IRC ou seja o imposto de renda das pessoas físicas temos aqui relativamente perto do IVA e o terceiro imposto que gera mais receita aqui em Portugal é o IRC ou seja o imposto sobre a renda das sociedades e como estão a ver se olharmos aqui para 2020 a discrepância aqui em 2020 ela é acentuada por um aspecto extremamente simples vejam que de 2019 para 2020 há uma quebra bastante acentuada na renda das pessoas das sociedades que tem a ver com essa coisa que estamos todos nós a sofrer que é o Covid-19 mas vejam que em termos de IVA e em termos de IRC da renda das pessoas físicas estes impostos têm estado em constante óbito vejam que os impostos diretos e o imposto da renda das pessoas físicas em 2020 foi de 13.562 milhões de euros comparativamente com o imposto da renda das pessoas das sociedades é mais de o dobro porque o imposto da renda aqui nem sequer chegou a 50% nas sociedades que a renda das pessoas singulares e o IVA como veem gerou aqui uma renda um imposto de mais de 16 mil milhões de euros comparando estas receitas com as despesas dadas pelo Serviço Nacional de Saúde temos este quadro agora comparando em 2019 o Serviço Nacional de Saúde em Portugal gerou uma despesa total de 11 mil e 32 milhões de euros e estes 11 mil e 32 milhões de euros da totalidade de despesa gerada temos esta coisa curiosa praticamente nesse ano a renda o imposto gerado pela renda das pessoas singulares que foi de 13 mil e 171 milhões foi quase absorvida pela despesa do Serviço Nacional de Saúde vejam que aqui mais de 90% dos impostos sobre a renda das pessoas singulares foi absorvido para pagar a despesa do Serviço Nacional de Saúde diríamos então que o Serviço Nacional de Saúde que nós temos em Portugal é um serviço tendencialmente gratuito mas que esse tendencialmente gratuito é pago pelos impostos e o imposto sobre a renda das pessoas físicas é na sua esmagadora maioria absorvido para suportar a despesa do Serviço Nacional de Saúde e chegados aqui apenas isso só lhe desejamos que tenham um muito bom dia agradecer agradecer a atenção que tiveram e estarmos ouvir a mim e a senhora professora doutora Ana Campina evidentemente que quando chegarem aqui ao Porto para poder passar uns bons dias à noite terão uma vista destas a olhar para uma das pontes que está sobre o Rio Douro neste momento vou então deixar de compartilhar a tela e estamos aqui para todas as dúvidas que queiram colocar e que eu eventualmente lhes consigo responder e a senhora professora Ana Campina igualmente professor Carlos e professora Ana muito obrigada pela participação dos professores muito obrigada pela fala dos professores elucidando a questão da saúde pública em Portugal passo agora a palavra a professora Edith e agradeço a presença dos dois professores muito obrigada professora Ana Campina pela presença muito obrigada professor Carlos Rodrigues foi uma alegria tê-los conosco e espero com brevidade estarmos juntos em um novo evento bom dia também agradeço imensamente a presença dos professores Rubens Bessac e Jorge Torres que já estão aqui conosco e volta a palavra para a Sara para que inicie a próxima mesa de diálogos bom dia muito obrigada nesse momento iniciaremos a quarta mesa de diálogos com a presença dos professores professor doutor Rubens Bessac professor doutor Jorge Isaac Torres e professor Isabela Moreira Domingos inicialmente passo a palavra ao professor Rubens Bessac que é professor de graduação e pós-graduação da faculdade de direito de Ribeirão Preto USP mestre e doutor em direito constitucional e livre docente em teoria geral do estado pela universidade de São Paulo também é professor na faculdade de direito da universidade de São Paulo e foi secretário geral da universidade de São Paulo é professor visitante da universidade de Salamanca no curso master em estúdios brasileiros o tema da palestra do professor Rubens é pandemia da covid-19 e perspectivas constitucionais no Brasil algumas primeiras análises professor Rubens seja bem-vindo bom dia e eu passo a palavra ao professor muitíssimo boa tarde para mim eu estou no horário europeu aqui da Espanha eu inicialmente quero agradecer o convite da estimada querida amiga colega Edith Barbosa Ramos em participar dessa edição do Nediza eu já estive em outras edições é um evento de excelência e para grande honra minha fui convidado e daqueles convites que eu defino como inescapável é um convite que eu faço com prazer saúdo a Sara que estou conhecendo estou vendo que está coordenando e os ilustres colegas é o professor Jorge Torres que já falamos por internet algumas vezes whatsapp por e-mail não tinha tido prazer ainda de lhe ver mesmo que virtualmente mas participei de uma série de eventos um professor renovado a professora Ana Campina que está na mesa acho que o professor Carlos Rodrigues também nessa mesa tem como todos os presentes aí eu não sei parece que são 15 e 20 minutos a fala eu peço que me moderem porque professor de direito fala como político eu quero me desculpar primeiro pelo cenário porque eu estou num modesto apartamento aqui salmantino que é um apartamento muito pequenininho com uma cozinha americana e este lugar é que dá recepção então eu não tenho a minha biblioteca de São Paulo ou de Ribeirão Preto de outros lugares para colocar aqui eu não sei os meus conhecimentos geracionais não me permitem colocar pano de fundo então enfim acho que o que importa é a conversa aqui com os colegas então Sara eu vou pedir para você moderar eu quando propus esse tema a professora Edith muito gentilmente deixou a minha escolha aí dentro do cenário de saúde eu faço como de resto nos eventos em que eu tomo parte eu sempre vejo naquilo que eu posso bem contribuir eu sou um professor de direito constitucional de teoria do estado de direitos humanos e dialogo com uma série de áreas irmãs e as sub-áreas todas envolvidas aí e lembro muito esta parte do direito sanitário da questão da saúde do direito à saúde eu sempre fui muito ligado porque quando era muito novo tive o prazer de chefiar assessoria geral da Secretaria da Saúde do estado de São Paulo exatamente na época de implementação do SUS o Sistema Único de Saúde na época era um momento ainda em que não quero cansar os presentes aqui com esses detalhes mas é importante dizer nós tínhamos alguns estados praticando a descentralização do sistema de saúde mas não era um valor ainda colocado do ponto de vista constitucional isso era um objetivo das famosas conferências nacionais de saúde eu participei de algumas delas mas só galgou esse patamar realmente com a constituição de 88 nós temos o verso de chamar nova constituição já está indo é uma senhora jovem senhora claro de 33 anos então é uma coisa nova em termos de história brasileira é a constituição desse momento histórico e vem perdurando no que nos respeita aqui ela inaugura o momento de pensar-se integrada de união estados distrito federal obviamente também e os municípios colocando as ações todas do ponto de vista municipal e a gestão do sistema o delineamento com a união e os estados com o papel mais naquilo que são das especificidades grosso modo obviamente não é só isso então eu como tive essa fase da minha vida muito intimamente ligada com a implementação do SUS no estado sempre me envolvo com as questões da saúde tenho por elas um imenso prazer em discutir e nós chegamos em um momento em que estamos aí há quase dois anos mais ou menos de um fato totalmente heterodoxo pelo menos se nós pensamos as últimas décadas em que o mundo se envolveu está aí o nome a pandemia da covid-19 até uma corrigenda nós temos o hábito de falar do covid-19 mas é da doença covid-19 assim que ela é definida da pandemia em que realmente uma série de coisas mudou eu por exemplo senti isso tanto no nosso Brasil onde eu sou residente como na Europa onde estou cumprindo esse afastamento sendo que aqui na Espanha nós tivemos casos em algumas províncias teve o lockdown geral mas algumas províncias em que ele foi cumprido com um rigor muito grande que é o caso de Salamanca onde eu estou então pensando essa questão toda eu propus em trabalhar um pouquinho essa questão da relativização eu diria nós temos uma dificuldade muito grande depois de conseguirmos os direitos e o Brasil é pródigo nisso eu não vou cansar aqui a audiência desse lado dos dois lados virtuais mas especialmente os colegas que estão aqui falar sobre o que é óbvio a Constituição Brasileira com a sua gama de direitos a sua especificação toda depois daqueles anos de ditadura constitucionalização então depois que isso tudo aflora é muito difícil nós repensarmos eventuais limitações é uma figura muito grosso modo eu diria assim daquela metáfora que volta e meia se faz lá no Brasil especialmente da questão do tubo da pasta de dente depois que você aperta a pasta você não não coloca de novo depois que você aflora direitos que você coloca a possibilidade da fruição no patamar constitucional e eu não quero entrar aqui numa questão de direitos fundamentais ou não acho que isso não nos aproveita no presente momento é muito difícil você relativizar e eu acho que essa é uma das questões fulcrais que se passou a necessidade da sanidade a necessidade de conter o avanço mortífero e veja lá ceifou vidas o Brasil é um dos campeões é o terceiro país em número de mortes total por uma série de questões depois se der eu comento algumas que são sabejas mas houve a necessidade na relativização de uma série de coisas e como pensar isto é que eu queria propor no nosso debate hoje até que ponto os direitos são moldáveis ter uma determinada plástica por assim dizer em momentos de uma necessidade expressa eu vou começar talvez pela debate que não só o Brasil mas o Brasil muito forte esse debate da obrigatoriedade da vacinação não é? quer dizer é algo que é um valor que nós podemos transigir com a liberdade individual de cada cidadão negar-se a vacinar claro que são chamados negacionistas mas tem outros com uma série de valores e não é um problema só do Brasil veja que os Estados Unidos da América nós temos dados de uns dois meses atrás eu não os tenho atualizados eu tentei hoje atualizar mas não consegui quase 50% da população não tinha sido vacinada dois, três meses atrás é claro que aí entram também aqueles até 16 anos que não tinham sido vacinados ainda por uma série de questões estaduais até mas que tem abaixado um pouquinho este número deve ter chegado em 40 quer dizer 40% da população americana estadunidense estadunidense como eu estou pensando não se vacinaram no Brasil essa questão também está muito ligada não só com questões religiosas de convicção pessoal mas muito ligadas também como é geral com a questão do negacionismo e a desinformação muitas vezes o medo de que a gente sabe que existem isso está muito divulgado pela mídia e nós temos depoimentos no sentido de que medo de que se insira alguma coisa com a vacinação que a pessoa seja até alguns entram na questão de que podem inserir um chip para um controle quer dizer aí entram várias questões desde as questões religiosas as questões decorrentes do negacionismo e da desinformação e muitos também com uma opção individual às vezes pensada não nessa momento de ignorância talvez dos outros mas num momento de convicção de que a ciência talvez não esteja tão certa assim nos rumos porque a pandemia teve tantas idas e vindas tantos avanços e retrocessos em países até com vacinação muito adiantada como foi o caso por exemplo de Israel para ficar num dos exemplos em que ou mistérios um país com pouca gama de vacinação como a Suécia em que o número de mortes é pequeno então muitos até por um valor digamos assim de questionamento científico até até que ponto a ciência tem certeza realmente do acerto da vacinação e aí é que eu queria iniciar quer dizer eu não sou médico mas convivi muitos anos com o médico no meu seio familiar na Secretaria da Saúde onde eu trabalhei o que nós temos é que verificar de um ponto de vista do acerto de que a vacinação mesmo que ela não seja um valor 100% certeiro nas suas perspectivas veja-se até um questionamento algumas vacinas está ficando claro que dão uma proteção maior outras menor está ficando claro que parte das vacinas que o Brasil optou a do sistema Sinovac por exemplo seria necessário a vacinação não de ano em ano mas até talvez de seis em seis meses então apesar desse questionamento todo os dados não nos mentem quer dizer nós tivemos uma diminuição contabilizada e com dados no caso brasileiro da Anvisa que apesar de termos críticas aqui é colado do ponto de vista mediático é um órgão extremamente isento é uma das eu diria até com a licença que é uma das poucas agências em que nós temos realmente uma neutralidade desejável no trato dessas questões outras são estamos no meio científico aqui eu me sinto muito à vontade para criticar verdadeiros balcões de negócios acho que a Anvisa escapa um pouco disso mas dados muito claros do retrocesso da doença ou pelo menos o futuro dirá da sua contenção e um número que é brutal a caída do número de mortes então aí volta essa questão que eu me propus até que ponto nós podemos obrigar alguém a vacinar-se ou não eu não tenho uma resposta aqui eu tenho na verdade uma opinião eu sou um jurista que gosto de pensar uma série de questões e no caso as questões da saúde eu diria que esse debate sobre a vacinação obrigatória está na raiz de algo que se passou no caso brasileiro há 111 anos atrás na revolta da vacina quer dizer nós tivemos em 1910 por aí a famosa revolta da vacina quando se impôs novamente claro que nós tínhamos ali um outro tipo de constitucionalismo um constitucionalismo que preservava o valor da liberdade evidentemente sobre os outros poderes era um momento histórico o valor da nossa constituição liberal entre aspas de 1891 então o o o o o e as suas equipes pelejaram tremendamente para conseguir impor na então capital federal Rio de Janeiro que era o epicentro da epidemia de febre amarela a vacinação e isso era feito muitas vezes imagine-se século e tanto atrás com o uso da força a força policial no caso a Força Pública Fluminense, ia lá, pegava a pessoa à força e muita desobigava. Então, isso gerou até uma revolta. E esse debate vem desde então. Nós não tivemos epidemias significativas no mundo e tivemos a famosa gripe espanhola de 1918. Mas essa questão da revolta não mais se afirmou, porque, no caso da gripe espanhola de 1918, não havia uma vacina eficaz. E os outros episódios que se passaram o mundo afora, como a gripe asiática de 57, a gripe vietnamita de 68 e tantas, tantas outras, não se abateram sobre o Brasil. O debate vem novamente agora. Até que ponto nós podemos transigir com nossa liberdade individual face a um comando geral em prol da sanidade pública. Eu, a minha opinião, é que é uma questão de confrontação e colisão de direitos, no qual, evidentemente, a questão que já está submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, não sei se ele optará por resolver mais esse... Seria um novo leading case, vai querer mexer nesse conundro. Mas eu acho que, evidentemente, é um episódio em que, na colisão entre aquilo que aproveita a todos, a sanidade da coletividade, a sanidade geral e as opções liberais, nós devemos optar pela obrigatoriedade. Mas aí eu participava de um evento há uma semana, uma semana atrás, em que essa questão apareceu muito de canto, não era a questão principal. Já se faz uma diferenciação entre o que seria a vacinação obrigatória e a vacinação forçada. Quer dizer, se nós não teríamos um degrau. Ela é algo obrigatório, por exemplo, em uma série de ações que já se fazem em países europeus, como é o caso do Passaporte Verde na Itália, o indivíduo que não esteja vacinado não poderá transitar livremente, não poderá frequentar lugares de lazer, de ócio, não poderá frequentar o seu escritório, o transporte público, mas não teremos o episódio do uso da força de levá-lo em coação para vacinação. Não haveria a possibilidade da polícia ou da força encarregada da vacinação levar o indivíduo forçadamente, debaixo de vara, uma expressão que a gente usa no mundo forense brasileiro, para vacinação. Então, já se faz esta separação. Talvez o caminho seja este. Na Itália, como os colegas devem saber, a nossa ilustre audiência, que escapou aqui cumprimentar, se não é a nossa audiência, nós não estaríamos aqui, são os principais destinatários, obrigado pela ouvida, pela audiência, sabem que existe uma resistência tremenda nesse denominado Passaporte Verde, com marchas, claro que, por enquanto, ainda de um ponto de vista não massivo, envolvendo toda a sociedade italiana, mas muito significativas em sua presença. Nós já observamos, e aí eu vou por seguindo, porque o tempo é inclemente conosco aqui, eu teria talvez mais cinco minutos, talvez, nós já sofremos, obrigado, Sara, e depois a gente guarda o que faltar para o nosso debate aqui, não é? Que eu espero que tenhamos. Nós já sofremos uma série de limitações e, muitas vezes, nos ouvidamos, nos esquecemos de que transigimos muito bem com isso. Eu me lembro, talvez, aqui, alguns sejamos da mesma geração, em que nós não tínhamos as revistas forçadas para entrar nos aviões, as revistas, inclusive, pessoais, muitas vezes são até episódios que causam constrangimento, nós somos desnudados pelas máquinas de raio-x quando entramos nos aviões, de certa maneira, a ressurgência da leva de terrorismo, não é a primeira vez que apareceu, mas essa ressurgência que vem do 9-11 para a frente, nos obrigou a nos acostumarmos com isso, ninguém vai dizer que isso é algo que nos acostumamos facilmente, eu cheguei a ver, acho que todos aqui, episódios de mães que querem levar mamadeira para o seu bebê de colo e que não podem, quer dizer, ou dão a mamadeira ali, ou coisas absurdas, pessoas com próteses que são obrigadas a se tirar suas próteses para mostrar que isso agride muito a intimidade, agride muito a individualidade, mas, de certa maneira, nós nos acostumamos a esses episódios. Eu estive recentemente agora no Egito, numa viagem que eu somei, um país que eu não conhecia, mas eu somei um episódio de um convite para falar no parlamento local, com a possibilidade de passar alguns dias conhecer um país que me interessava, peri uns quatro, cinco dias a mais, e veja, claro, é uma ditadura, não dá para comparar com países com Estado Democrático de Direito, com a Espanha que eu estou, o Peru do professor Jorge Torres, o Brasil, mas em todos os hotéis, quer dizer, os hóspedes que estão ali, alguns são turistas, alguns estão profissionalmente, são obrigados a sofrer revista dentro das vans e cães farejadores, porque tivemos episódios lá, assim como na Turquia e em outros países, muito violentos de terrorismo que obrigam a isso, e a sociedade, mesmo que, de certa maneira, intimidada por isso, acaba aceitando, porque é um interesse coletivo. Então, eu não quero me alongar muito mais, ou Sara, porque, na verdade, é um recado rápido aqui, eu quero reafirmar aquilo que eu acho que a diminuição da fruição de direitos em episódios muito pontuais, mesmo que demorados, começo da pandemia, que já vão dois anos, não significa que determinado direito deixe de existir. Na verdade, nós temos que sempre nos pugnar e entender que, para o bem da coletividade, o bem comum, como esse valor universal que nós tratamos no direito, no direito público, particularmente, as restrições que se impõem pontualmente não significam que esse direito deixe de existir. E eu acho que, se a questão viesse realmente examinada pelo nosso acordo constitucional, o Supremo Tribunal Federal engloba essa função de acordo constitucional, eu tenho a esperança, diria, não vou dizer que tenha certeza, para não ter que engolir a língua depois, de que os nossos julgadores irão nesse sentido e não no sentido de se bater em prol de uma liberdade irrestrita, que pode ser muito bonita, é um valor até que nós incorporamos nas cartas de direitos, do direito estadunidense, do direito norte-americano, mas que, em certas circunstâncias, eu não tenho dúvida de que tem que ser um refriamento, mesmo que pontual. Olha, eu agradeço muito a paciência aqui dos meus ilustres colegas e me coloco à disposição, se tivermos tempo depois, caríssima Sara, obrigado, professor Edith, para perguntas e um eventual detalhamento maior. Obrigado, João. Professor Rubens, nós que agradecemos. E agora há pouco, o senhor estava comentando os telespectadores, as pessoas que estão participando da palestra, e a professora Sandra Alves, professora doutora Sandra Alves, da Fiocruz, também está participando e acabou de comentar a respeito da sua fala. É um caso claro de colisão de direitos, professor, ela acabou de comentar aqui. Ontem a professora Sandra esteve presente em uma das nossas mesas e hoje está participando também como uma das ouvintes, das participantes. Olha, só me permita emendar, desculpe, Sara, um prazer, então não conheço a professora, mas eu tive sempre o prazer de conhecer, porque tive uma época que trabalhei não só na Secretaria do Estado como no Instituto Butantan, e a parceria com a Fiocruz na época do saudosíssimo professor Sérgio Arouca se afirmou, tive o prazer de aprender muito ali com os colegas. Prazer em estar com a professora. Agora eu passo a palavra ao professor Jorge Torres, que possui doutorado em Derecho e Administração pela Universidade Nacional Federico Villarreal, presidente da Escola Interdisciplina de Derechos Fundamentais Preminientia e Justitia, espero que tenha falado correto, do Perú. É também colaborador extranjero do Grupo de Investigação Metamorfose Jurídica, vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Caxias do Sul, no Brasil. Também é pesquisador internacional do Grupo de Responsabilidade Civil e Processo Ambiental pela Escola Superior Dom Helder Câmara, no Brasil, e é autor de tratados de Derecho Constitucional, Penal e Administrativo, cuja, e possui uma palestra cujo título é O Derecho Fundamental à Saúde nos Estabelecimentos Penitenciários, uma olhada desde o estado das coisas inconstitucionais. Espero ter falado corretamente, professor. Faça a palavra ao professor Jorge Torres e muito obrigada. Muito obrigada, apreciada autora. Muito honrado e agradecido de poder compartilhar algumas ideias e reflexões neste tan importante evento. Agradeço a Universidade Federal de Maranhão, a la Científica Doctora Edith Ramos, Sara Barrios e demais organizadores. Muito feliz de poder participar com grandes e excelentes profissionais e amigos como o Dr. Ruben Bex. Ruben Bex, a quem felicito por sua participação e assim também a la Doutora Isabela Domingos. En esta oportunidade temos a bien presentar um tema relacionado ao COVID a propósito de la coyuntura, pero marcado en o marco mais amplio do direito da saúde, mas que corresponde ao que ocorre nos estabelecimentos penitenciários como consequência de uma medida digamos abusiva por parte do Estado. Nesse sentido, estamos falando de precisamente uma reciente resolução do Tribunal Constitucional peruano que tem o número 5436-2014 que foi publicada o 4 de agosto ou desde julio do 2020. a propósito justo quando já estava no meio da pandemia esta resolução repetimos do Tribunal Constitucional peruano 5436-2014 PHC slash TC que digamos adopta ou declara o estado de coisas inconstitucional em o que corresponde a umas medidas urgentes que se tenían que levar a cabo não somente para o actor ou o denunciante ou o que havia digamos interposto uma acção de habeas corpus sino também a efectos de que os efectos de a sentença tengan digamos um agatamento erga omnes para todos os que tenham que se encontram em uma situação igual ou parecida. Estamos falando em princípio que esta declaração de estado de coisas inconstitucional se refere a deixar sem efecto ou en todo caso sancionar as acções ou omissiones por parte da administração pública onde se pueda concebir umas fallas gravíssimas de maneira estrutural que vulneren direitos fundamentais e que corresponde a uma urgente enmienda isso no marco do plazo razonable a propósito hacemos a diferença entre plazo razonable e plazo legal plazo legal por exemplo estamos hablando quando dice 15 dias no se dice si vengo a reclamar vengo a solicitar vengo a consultar como es mi caso si lo atendieron porque no ya pasó 15 días o en todo caso quiero saber como se dice si pero el plazo legal dice 15 días entonces como todavía eso es absolutamente vulneratorio porque repetimos es a nivel legal pero a nivel vamos a decir constitucional es otro el entendido que debe tenerse es el plazo razonable si bien es cierto que hay según la ley 15 días por ejemplo para atender un caso no quiere decir que tenga que tomarse los 15 días necesariamente puede tomarse un día dos días ello en a que de repente el caso es mucho más rápido fácil de atender y sobre todo que lo que le tome en tiempo resolver va a favorecer o en todo caso va a vulnerar de una manera gravísima los derechos fundamentales esa es la gran diferencia entre el plazo legal y el plazo razonable ello en el entendido que las medidas que se van a tomar como consecuencia de un estado de cosas inconstitucional significan o comportan una urgente corrección una urgente atención por públicas que o privadas que en este caso el tribunal supremo o alto o máximo tribunal disponga en ese sentido dejamos en claro que esta medida de declaración de estado de cosas inconstitucional no se refiere a declarar inconstitucional una norma o una ley sino más bien lo que se refiere es a declarar inconstitucional una acción u omisión del estado en este caso estamos hablando de un de un establecimiento penitenciario que digamos había incurrido en situaciones abiertamente contrarias a lo que se refiere la en este caso lo contenido en el espíritu de la constitución y que ameritaba urgentemente en este caso la corrección a nivel de estructural de las políticas públicas en lo que corresponde a la ejecución de sentencias en este caso de un establecimiento penitenciario ¿no? Por otro lado estamos hablando que también es importante tener en cuenta que esta medida de declaración de estado de cosas inconstitucional se fundamenta sobre todo no solamente en la urgencia que se tiene o que se debe atender o necesidad de atender lo solicitado porque se está vulnerando derechos fundamentales sino también en que se vulnera el derecho a la igualdad en casos de igual o similares que estén ocurriendo lo mismo entonces no sería muy difícil muy injusto por ejemplo pretender que los miles y miles de internos que se encuentran en un establecimiento penitenciario que se encuentran atravesando por una situación igual o peor tengan que interponer también cada uno por separado su acción de avias corpus y tengan que padecer y transitar no sé cuántos años hasta que llegue al tribunal constitucional y al final le sea acogida la medida y obviamente no vamos a pretender que todo todo interno tiene pues los medios para poder afrontar un proceso así en ese sentido tenemos que también decir que esta medida digamos de declaración de estado en cosas inconstitucional requiere por ejemplo por su propia naturaleza tener o salvaguardar el principio de dignidad el estado social o democrático de derecho el principio de igualdad ya lo dijimos el derecho a la tutela judicial efectiva pero más allá de eso tiene unos presupuestos y ellos entre ellos podemos señalar que es la vulneración masiva generalizada de varias de varios derechos constitucionales que afectan a un número no determinado de personas entonces lo que corresponde es en este caso ya como segundo punto considerar dentro de lo que es un presupuesto para la declaración de estado de cosas inconstitucional es la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus atribuciones y funciones porque no olvidemos que un condenado a pena privativa y libertad simple y sencillamente se tiene que abocar en este caso a cumplir o ejecutarse lo que dice la resolución judicial y no al trato digamos inhumano digamos lacerante que en este caso incurren de manera adicional las instituciones penitenciarias en contra de los internos ¿no? por otro lado también otro presupuesto estamos hablando la no expedición de una medida legislativa urgente que tenga que haberse llevado a cabo por ejemplo la existencia de un problema social cuya solución comprende la intervención de varias entidades y no lo hacen entonces en ese sentido se toma se adopta se declara el estado de cosas inconstitucional y por último si todas estas personas afectadas tienen un mismo problema digamos deberían obtener más bien una situación mucho más urgente de atención no solamente a la persona que interpone digamos el recurso legal sino más bien a todas las personas involucradas para que se puedan beneficiar y ven vengan tengan digamos resarcidos los derechos conculcados en otro momento tenemos que señalar que este derecho digamos esta declaración de estados de cosas inconstitucional también digamos implica que lo que lo que lo que tenga que considerarse en en este caso a nivel de de la de la jurisprudencia tenga que ser escuchado de una manera mucho más digamos abierta no solamente que tenga que llegar a ser el tribunal peruano que tenga que acceder a esta medida sino más bien lo que tiene que llamarnos la atención por ejemplo es que la administración de justicia en su conjunto debería tener en cuenta que no es lógico no es justo que en este caso la migración lo que es el sistema administrativo de un establecimiento penitenciario no puede confabular en contra de los derechos fundamentales de los internos en igual medida en este caso los los tribunales de primer y segundo orden o segundo nivel porque repetimos esta declaración de estados de cosas inconstitucional interpuesta o declarada por el tribunal constitucional peruano no registró lamentablemente las medidas de sanción y de llamada de atención a en este caso a los profesionales de la salud a los magistrados de primer y segundo nivel que desoyeron el pedido de una persona que estaba solicitando la salvaguarda y la urgente atención de sus derechos fundamentales entonces no solamente veamos el tema de la decisión sino de quiénes fueron responsables quiénes confabulan en contra de los derechos fundamentales y quiénes al final no digamos no se hacen responsables o no los hacen responsables de ese tipo de atropellos en ese sentido tenemos que a propósito señalar cuál es la realidad de los de los establecidos penitenciarios en el Perú estamos hablando que hay un hacinamiento comprobado porque en el dos mil diecinueve en diciembre se en este caso se hizo un estudio por el ministerio de justicia de los sesenta y ocho establecidos penitenciarios que se abergaban a noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco reclusos reconociéndose una sobrepoblación de más del cien por ciento entonces se tuvo en cuenta que hay más tres o cuatro veces el número para el cual fue digamos construido fue diseñado en este caso un establecimiento penitenciario y que sobre todo en estado de emergencia sanitaria ello cobra vital importancia la atención y en este caso también la salvaguardia urgente de los derechos fundamentales ahora no quiere decir que por el hecho de declarar un estado de cosas inconstitucional todos los reclusos van a salir libres y van a poner también en zozobra a la población en su condición de personas peligrosas no lo que refiere en este caso es simplemente considerar aquellos que tengan digamos menor gravedad y puedan tener también una justificación que puede efectivamente poner en peligro su salud sobre todo como decimos en un periodo de digamos pandemia sanitaria entonces este deshacinamiento no debe ser una justificación para poder digamos acusar a la declaración de estado de cosas inconstitucionales esta declaración no es para deshacinar no es para dejar con menos con menos internos en los establecimientos penitenciarios no es para sacar a los presos de las cárceles no es para salvaguardar exclusivamente los derechos fundamentales de aquellos internos que ven conculgados sus derechos por parte de las autoridades penitenciarias en ese sentido estamos hablando a propósito de este estudio que por ejemplo se determinó que este este colegiado determinó que por ejemplo en el año dos mil veinticinco que si es que en el año dos mil veinticinco no se consigue superar dicho estado de cosas inconstitucional estamos hablando que se deberían cerrar seis establecimientos penitenciarios como por ejemplo el de Chanchamayo el de Callao de Camaná de Abancay y Miguel Castro Castro que dicho sea de paso tiene unos porcentajes que exceden en demacia su nivel de capacidad estamos hablando quinientos cincuenta y tres por ciento quinientos veintidós por ciento cuatrocientos setenta y un por ciento cuatrocientos cincuenta y tres por ciento Professor Jorge creo que o seu microfone desligou finalmente digamos a ver qué pasó en este proceso ¿no? ¿cómo fue que este caso llegó al tribunal constitucional? fácil lo hacemos de una manera ágil para que podamos tener digamos tiempo en lo que corresponde a nuestra presentación tenemos que un interno presentó un avias corpus manda una mensaje manda una mensaje manda una mensaje por tanto a diferencia de sus demás compañeros eran dos cosas gravísimas ¿no? no olvidemos que se trata de situaciones donde hay infinidad de limitaciones de vulneraciones de derechos y adicionalmente cuestiones en este caso imperativas como es el derecho a la salud ¿no? entonces en este caso la demanda que se trata de la salud ¿no? 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 seu microfone está desligado. Sim? Sim, agora retornou. Obrigada. Perfeito, obrigado. Então, o que estava solicitando o interno ao Tribunal Constitucional, porque como vimos em duas iniciales, digamos, fases a nível judicial, se lhe havia declarado improcedente, de maneira incrível, e não esquecemos que houve uma resolução ou um informe do, digamos, do profissional da saúde negando o que estava ocorrendo ou denunciando o interno. Então, podemos, nós, sacar, se não é um comentário breve, como é possível que um profissional da saúde vá em contra de sua própria natureza, negar o inegável, defender o indefendível. Há um interno que tem uma vulneração do direito à saúde e o profissional da saúde diz que não é verdade. E, ao final, se demuestra que tem a razão o interno. É incrível, né? Então, estamos falando que, em este caso, que também solicitou que se deixe sem efeito o de informes desfavoráveis, digamos, emitidos por a assistente social, por ser arbitrários, né? E que se dispõe a que o interno deixe de dormir no suelo, né? Como venia sendo, na ejecução de sua sentença. Então, neste caso, temos que ver, por exemplo, situações que, que, se bem é certo, aparentemente pode parecer muito, de repetir, relevante, é grave porque estamos atravessando um período de pandemia, onde, inclusive, pode haver situações não somente de contagio, mas que podem morrer, podem perder a vida. Em esse sentido, consideramos que o que temos que resaltar desta sentença é que o Tribunal Constitucional señalou que também deveria haver uma supervisão do avanço das disposições dadas por este tribunal, e para o qual criou uma comissão de seguimento e cumplimento das sentenças do Tribunal Constitucional a efectos de que cada seis meses podamos ter a vida de evaluar o nível de, digamos, de cumplimento, né? Por outro lado, também estamos falando que este tipo de situação foi, digamos, muito, muito aplaudida, mas até um certo ponto, e vamos ver neste momento, né? Esta situação é que também amerita ter um reglamento para poder ser puesto em prática e, sobre todo, que estabelece os alineamentos para poder estabelecer como é que se vai a levar a cabo a supervisão, né? Estamos falando que se tem que considerar que se tem formulado exhortações a os poderes públicos e particulares, a intervenção do Tribunal Constitucional que tem que ser indispensável para a, digamos, proteção efectiva dos direitos fundamentais, e, em este caso, que tenha que estrictamente ceñirse a lo estabelecido na resolução judicial. Pero, sobre todo, aqui estamos falando que, se bem é certo, há uma desatenção por décadas dos direitos dos internos, também temos que considerar que, se bem esta medida é plausível, é aplaudível, em sede constitucional, a nível constitucional, não é em sede de justiça, em sede, digamos, de legitimidade, de justiça. Por quê? Porque o Tribunal Constitucional desperdició uma grande oportunidade para poder desenvolver quais são esses outros direitos fundamentais que também se vulneram em os estabelecimentos penitenciários e que também merecem uma declaração de Estado de coisas inconstitucional, não somente em tema de saúde, por exemplo. Então, como queda? Queda uma resolução que vem depois de não sei quantos, 30 ou 40 anos, para que, depois de esta, que simplesmente soluciona menos do 1% da grande problemática das vulnerações dos direitos fundamentais dos internos, para que venha a ocorrer ou transcurrir de repente 100 anos, para que, novamente, o Tribunal Constitucional peruano dê uma plausível e aplaudível sentença para que novamente se ocupe de um 0.5% em sua resolução judicial. Por isso, decimos que esta resolução judicial é aplaudível, é plausível, pero só é constitucional, não é justa, não se pode equiparar a justícia. Em esse sentido, consideramos que este tema é, digamos, importantíssimo, porque o que temos em conta aqui é que as situações que se devem ter em conta assumir por parte de um tribunal não devem ser somente a nível legal, tampouco a nível constitucional, tampouco a nível convencional, tampouco a nível restaurativo, sino justo, como corresponde, a nível de lo que corresponde a la salvaguarda de os direitos fundamentais, pero também a la salvaguarda de lo que é a observância de as medidas estabelecidas mais além do direito, estamos falando de a administração, de a ciência ou disciplina da administração, por exemplo, o que é a inobservância do valor público, do direito a la boa administración, digamos, são questões que não asumem, ou os principios da boa administração, que não asumem as autoridades penitenciárias, por exemplo, e que se vulneram, entre outros, por exemplo, estamos falando não somente do direito à saúde, mas nos estabelecimentos penitenciários que se vulneram o direito à paz e à tranquilidade, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, o direito ao devido processo, o direito a maior celeridade, entre outros. Não esquecemos que o direito a maior celeridade não é o direito a celeridade, porque o direito a celeridade será quando em épocas normales e quando, sobre todo, uma pessoa que se encontra limitada em direitos, como neste caso, um interno, não pode esperar os tempos que se dan os tribunais para poder atender os pedidos dos justiciáveis. nesses, nesses sentido, consideramos que a função de os estabelecimentos penitenciários deverían ser mais bem cercanos a justicia e alejados do direito penal, por exemplo, do enemigo, ao direito penal simbólico, e mais cercanos ao direito penal mínimo e, sobre todo, vistos de uma memória interdisciplinaria en salvaguarda dos direitos fundamentais. Não estamos a favor da defesa irrestricta ou dizendo que os internos são inocentes e que, de repente, deixá-los na liberdade. Não, estamos simplesmente indo no que corresponde a a defesa irrestricta dos direitos fundamentais de todas as pessoas. Em este caso, os direitos fundamentais de os que estão en plena privativa de liberdade somente se les han negado o seu direito a, neste caso, a libre trânsito, nada mais, a liberdade, mas não se les han negado os demais direitos. Agradezco a atenção prestada e quero a sua consideração. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Parabenizo pela sua fala, pela tentativa de estabelecer um portunhol e facilitar um pouco a nossa compreensão também. E agora eu passo a palavra à professora Isabela Moreira Domingos, que é investigadora da Universidade de São Paulo, possui Márreste em Derecho e Desarrollo Econômico por da Pontífice Universidade Católica de Paraná, possui pós-grado em Estado Democrático de Derecho por a Fundação Escola do Ministério Público do Estado de Paraná, conferenciante e ponente nacional e internacional, possui prática docente em Derecho Administrativo pela PUC São Paulo, PUC Paraná, é também monitora acadêmica de Corporate e Publica Compliance, membro da Ordem de Advogados do Brasil e participante da Comissão de Compliance da OAB Paraná. A palestra da professora Isabela possui o título Direito à Saúde e Proteção dos Vulneráveis durante a pandemia da Covid-19. Professora Isabela, bom dia, seja bem-vinda a esta quinta mesa de diálogos com os professores Rubens e o professor Jorge, seja bem-vinda e fique à vontade, professora. Muito obrigada, doutora Sara Barros, agradeço à professora Edith Ramos pelo convite, à Universidade Federal também, pelo convite, e é uma imensa satisfação poder falar sobre esse tema, parabéns pelas apresentações do doutor Jorge e do doutor Rubem Bezac, e hoje eu vou falar sobre as reflexões interdisciplinares sobre os grupos vulneráveis, sobretudo durante a Covid-19, referente à proteção dos povos amazônicos. Quem são os povos, os povos vulneráveis do Brasil? São os povos indígenas, as comunidades tradicionais em quilombolas, as pessoas com deficiência, e outros grupos também que estão em situação de vulnerabilidade, como os refugiados, as questões de gêneros, então, durante a Covid-19, muitas pessoas foram afetadas, e a necessidade de uma infraestrutura melhor em saúde, em relação à Amazonas, justamente justamente porque apenas a comunidade de Manaus, apenas a capital de Manaus possui assistência e centros de alta complexidade. No decorrer da Covid, foram implementados também uma melhor infraestrutura no interior, mas, em primeiro momento, apenas a capital tinha condições de receber os pacientes. eu vou compartilhar aqui, os meus slides, eles estavam, eles estão em espanhol, para que outras pessoas possam também compartilhar aqui da nossa conferência. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, tem que me habilitar. só um momento, professora, vou tentar leabilitar aqui, tá? Perfeito. Então, partimos dessas breves reflexões dessa desigualdade de acesso à saúde para os povos vulneráveis da Amazônia. Acho que tem que me transformar em host. Sei o que foi agora, professora. Já está aparecendo a tela? Está sim. Eu investigo para o grupo Sede Mar, da USP, e também para o Lepádia, da UFRJ. Então, quem são os povos vulneráveis da Amazônia? São os povos indígenas, as comunidades tradicionais e ribeirinhas, a população da periferia, os imigrantes, por exemplo, Manaus, ali, Boa Vista, está muito próxima de Roraima. Então, há muitos imigrantes da Venezuela em condição de possuficiência econômica e precisando também do acesso à saúde. Além de crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade social, as comunidades quilombolas também, que habitam na região. Então, inicialmente, a Amazônia era ocupada por povos indígenas. Com a colonização portuguesa, há uma redução das tribos e a escravatura e proliferação de doenças, como vírus de influência, sarampo, tuberculose. Com a construção da Ferrovia Madeira Marmoré, o Círculo da Borracha, no século 19 e 21, a população amazônica tornou-se cada vez mais miscigenada e povoada, intensificando o conflito territorial entre colonos, nativos, vítimas da deculturação. Com a construção das cidades, os serviços públicos concentraram-se num grande centro urbano. Essa questão do Amazonas também se verifica em outras capitais, que tem uma infraestrutura, mas para, além das regiões metropolitanas, você percebe essa desigualdade de acesso a serviços públicos, sobretudo aqueles de aplicação imediata, como educação e saúde. E também o déficit do Brasil em relação ao saneamento básico para a população menos desfavorecida. Todos esses problemas, eles vão ser, assim, multiplicados, expostos durante a pandemia. Assim, a Amazônia, ela deve ser vista em sua pluralidade de condições, devido às condições físicas, naturais ou ambientais, com as suas peculiaridades sociais, respeitando a relação do nativo com o meio ambiente. Os povos tradicionais da Amazônia podem ser identificados como nativos, que são os povos indígenas, os cablocos, ribeirinhos e as comunidades quilombolas, com conhecimento em cultivo, conservação da fauna e flora, bem como a prática da homeopatia, que é herdada dos seus antepassados. Os recursos dessas comunidades são orientados para a subsistência, o trabalho familiar e as tecnologias implementadas na região amazônica, elas devem ter uma preocupação sobre o meio ambiente. atualmente, mesmo com a agenda 2030, o Brasil ainda tem problemas em relação a saneamento e doenças desde o período da sua colonização, com o retorno de doenças que foram erradicadas nos países desenvolvidos, através de políticas públicas, sociais e de saúde. Segundo o Instituto Trata Brasil, o saneamento básico é o serviço mais atrasado no Brasil, tal ineficiência exercebada nas regiões norte e nordeste. o Amazonas, ele está dentre os piores estados em termos de coleta e tratamento de efluentes, sendo o sétimo pior do Brasil. Há, então, há uma urgência nessa implementação de políticas públicas de saneamento e prevenção da população. Uma vez que os resíduos e outras substâncias orgânicas e tóxicas são despejados sem tratamento em rios e riachas. O direito humano à saúde não é uma questão assim, ideológica, a proteção do direito humano é reconhecida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, todo ser humano ele tem direito a um nível de vida adequado à sua subsistência e à sua família. Também há outros direitos base para a condição dignidade humana como o acesso à habitação, alimentação, cuidados médicos e serviços sociais necessários. Por que que não é um direito meramente ideológico a proteção dos direitos humanos? humanos, porque é base para o desenvolvimento, então até países liberais, países desenvolvidos, eles têm uma proteção de direitos humanos por entender também que isso é base para o desenvolvimento social e econômico. o sistema único de saúde ele foi o primeiro sistema público do Brasil que visa garantir o acesso à saúde gratuita e universal, então é um reconhecido internacionalmente, independente do seu qualquer pessoa pode ser atendida, independente do seu estado econômico e ele é pago indiretamente pelos próprios cidadãos através de impostos. Antes da sua implementação o estado ele não era diretamente responsável para facilitar o acesso à saúde e é um modelo público para democratizar o acesso à saúde, é um reconhecido internacionalmente como sistema inovador, não havia nada parecido no Brasil ou no mundo, promove uma filosofia de acesso universal aos cuidados de saúde que tem problemas práticos, sobretudo em relação à má gestão e à corrupção, necessita sempre de uma melhoria, de uma necessidade de avaliação das suas políticas para reduzir o seu nível de desigualdade e melhorar o cumprimento. Essa questão relacionada ao compliance está muito, o compliance público está interligada à fiscalização e monitoramento de controladorias, auditoria, tecnologia para sistematização dos processos de repasses, canais de queixas para canais de denúncia para participação ativa dos cidadãos que envolve um trabalho sistemático dos observatórios sociais junto com os órgãos de persecução criminal e a corrupção ela se torna sistêmica porque ela afeta tanto o desenvolvimento econômico e a implementação de políticas públicas para a realização dos direitos humanos, sobretudo aqueles de aplicação imediata que é o direito à saúde e o direito à educação. As pessoas em situação de vulnerabilidade social e subdesenvolvimento econômico são as mais afetadas pois necessitam de serviços públicos para manter sua dignidade e em municípios ou localidades remotas onde há falta de infraestrutura são as mais afetadas. Então, o Brasil ele se torna muito responsável pelas desigualdades de acesso nas suas políticas públicas e serviços essa discrepância às vezes entre um bairro e outro que vai repercutir na população mais afetada pela Covid-19. Além dessas pessoas em situação de hipossuficiência econômica verifica-se que a população afrodescendente foi a que foi mais afetada mesmo porque sem condições de ter esse privilégio de poder trabalhar em home office cujas profissões necessitam entrar em transporte público o que contribuiu para essa proliferação e que nós pudemos observar com a crise de oxigênio no estado do Amazonas que ocorreu em janeiro de 2021 na fase mais aguda da pandemia e isso conscientizou outros governos do Brasil a receberem pacientes e empresas nacionais e estrangeiras que tornaram também possível a doação de cilindros de oxigênio e suprimentos hospitalares. Outro ponto que contribuiu para o colapso no SUS foi a ausência de leitos de terapia intensiva nos 61 estados do interior apenas somente a capital de Manaus tinha essa infraestrutura e profissionais capacitados para casos mais graves não basta ter os aparelhos mas é necessário um investimento em profissionais especializados então após inúmeras reclamações uma comoção social de todo o Brasil o município de Parintins que ele fica apenas 369 quilômetros de Manaus com uma população de 11 mil 11 mil habitantes tem apenas 10 leitos de UTI instalados então essa quantidade se demonstra insuficiente em um momento de crise por sua vez a maioria dos 68 pacientes que estavam envolvidos nas ações judiciais elas não conseguiram resistir ao atraso na implementação de novos leitos de UTI essa ineficiência na administrativa ela é aliada a múltiplas fragilidades enfrentadas pelos povos amazônicos e o que vai repercutir diretamente nas condições de vida e como pode verificar a população ribeirinha a população da periferia ela convive nessa realidade que são casas acima do leitos do rio então quando acontece uma enchente é aumentado as palafitas e não tem nenhuma infraestrutura de coleta de lixo ou saneamento básico e isso vai repercutir diretamente com que essas pessoas vão se prevenir do coronavírus como são conglomerados as casas não tem nenhuma distância e geralmente há cinco dez pessoas no mesmo cômodo dividindo dois ou um cômodo não consegue fazer o isolamento então aqui se há uma pessoa contaminada por covid-19 provavelmente toda a comunidade ela vai ser afetada e como a população do Amazonas ela tem um alto índice de idosos você verifica ali que a população vulnerável ela é altamente prejudicada e também a questão da dos povos indígenas que enfrentam outras debilidades como a falta de acesso ao idioma 274 linguagens e apenas 17% da população ela fala português então aqui você cria um obstáculo que apenas aquelas pessoas que conhecem sobre os seus direitos conseguem demandar por eles e isso também cria uma desigualdade não apenas ao acesso à saúde e à educação mas também ao acesso à justiça então são inúmeros fatores aqui que contribuíram para essa proliferação da covid-19 no Brasil tendo como seu principal viés a desigualdade que era anterior a covid-19 e a corrupção a falta de transparência de um controle efetivo nessa compra de produtos de respiradores e insumos para o tratamento da covid porque com a pandemia foi se dispensou a licitação e políticos e empresas mal intencionadas aproveitaram essa lacuna para poder realizar fraudes e isso também contribuiu para a efetividade de atendimento a emergência de atendimento dessa população bom eu vou deixar aqui meu contato para qualquer dúvida é domingos.iadv arroba gmail.com agradeço a todos pelo espaço que me foi fornecido e muito obrigada a todos muito obrigado professora Isabela muito pertinente a sua fala juntamente com a fala do professor Rubens do professor Jorge apresentando perspectivas distintas de países de estados e de povos distintos dentro do Brasil e também internacionalmente no caso do professor Jorge agora passo a palavra professora Edith e agradeço a participação dos professores bom dia bom dia agradeço imensamente a participação da professora Isabela que muito muito rapidamente atendeu ao nosso convite ao querido amigo professor Rubens Bessac que está sempre conosco nas atividades nos eventos nas pesquisas ao professor Jorge Torres que estamos juntos também em outros eventos é uma alegria imensa tê-los aqui entre nós e assistir as brilhantes palestras que foram proferidas nesse momento e com esses agradecimentos nós encerramos essa mesa de diálogos e de imediato já iniciamos a mesa seguinte passando então a palavra a nossa querida Sara para dar continuidade às atividades um grande abraço as próximas atividades nós contaremos com a presença do desembargador Frois Sobrinho do professor Tiago Alisson do professor e juiz do trabalho Ney Maranhão e do nosso querido professor Gregório Mesa Quadros que está na Colômbia e falará conosco daqui a pouquinho um grande abraço e vamos à próxima mesa Sara obrigada professora agora iniciamos a quinta mesa de debates com a presença como a professora Edith apresentou colocou com a presença do desembargador José de Ribamar Frois Sobrinho do professor doutor Tiago Alisson Cardoso de Jesus do professor doutor Ney Estânio Moraes Maranhão que também é juiz e do professor doutor Gregório Mesa Quadros inicialmente passo a palavra ao desembargador José de Ribamar José de Ribamar Frois Sobrinho que é possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão também possui pós-graduação mestrada em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público IDP é doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa também é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão com atuação na Terceira Câmara Criminal desde junho de 2009 é membro da Comissão Técnica Permanente de Informática do Poder Judiciário desde 2014 é membro da Comissão de Trabalho sobre Audiência de Custódia no Poder Judiciário do Estado do Maranhão desde novembro de 2015 atualmente é também coordenador da Unidade de Monitoramento Acompanhamento Aperfeiçoamento e Fiscalização do Sistema Carcerário no Estado do Maranhão e diretor da Escola Superior de Magistratura do Estado do Maranhão ESMAM no bienio de 2019 2020 é docente da Universidade Selma e da ESMAM e membro do Conselho Editorial da Revista da ESMAM tem como experiência na área do Direito o Direito Penal o Direito Constitucional o Direito Civil Direito Processual Civil Direito Ambiental e atua principalmente no Direito Penal o tema da palestra do desembargador é Política Sanitária nos Presídios desembargador a palavra é sua bom dia bom dia estou sendo bem ouvido o microfone está bem Sara bom dia pelo carinho da recepção eu quero fazer aqui as minhas homenagens a professora Edith Ramos pelo convite honroso estendo a toda toda a equipe do Nediza e ao que está realizando o primeiro Congresso Internacional de Direito Sanitário para mim é um prazer enorme estar no meio de personalidades ilustres professores ilustres estava aqui escutando Sara as palestras que me antecederam realmente ensinamentos que eu já fiz algumas anotações que eu vou também falar as minhas palavras eu queria também saudar meus companheiros dessa mesa de diálogo na pessoa do professor querido Neymar Anhão que vai também estar dialogando conosco eu queria só perguntar Sara qual é o meu tempo para poder 20 minutos para o professor vamos correr um pouquinho na verdade eu vou fazer informações sobre fundamentar claro a exposição os principais pontos na verdade da questão da gestão jurisdicional das influências de covid principalmente na população do Maranhão do Brasil o cenário desse sistema prisional e as ações do poder judiciário espero que as contribuições que eu venha trazer elas possam elas sirvam para pesquisa em prol da concretização da defesa de direitos humanos principalmente buscando permanentemente um encarceramento próximo da dignidade eu começo minhas palavras citando dois grandes mestres que sempre estão comigo quando eu faço palestras nesse com esse tema começo com o francês do carnelute cara fala no clássico as misérias do processo penal que o pior dos miseráveis é o preso porque dele que era para se tirar somente a liberdade se tira todas todas as outras questões humanitárias a educação a saúde o acesso ao próprio sistema de justiça enfim li também no decorrer da pandemia onde todos nós estivemos em prisão domiciliar por muito tempo um texto maravilhoso do professor Boaventura de Sousa Santos que chama Cruel Pedagogia do Vírus ele fala no texto da precariedade de quem já viveu em quarentena ele fala que os presos se unem à quarentena aos doentes mentais aos refugiados aos idosos e a nós mesmos que nos encarceramos tivemos que nos encarcerar em nossa casa por conta da pandemia ele fala também que nós temos no sistema carcerário inúmeras precariedades a precariedade da saúde é só uma começa com a precariedade da superlotação da ausência de espaço mínimo para o cumprimento da pena carências de acesso à saúde se junta a carência de acesso à educação que se une a carência de acesso à capacitação e ao trabalho que se une a uma carência bem complicada que é a carência de ausência de defesa técnica por bem por muito bem nós ganhamos o nosso sistema de justiça no apoio da defensoria pública que tenta ter um trabalho maravilhoso no cárcere com relação a diminuir essa ausência de defesa técnica em prol dos encarcerados também trago ensinamentos do professor doutor Manuel Valente querido professor português eu tive o prazer de fazer uma live com o professor Manuel Valente no começo do ano e ele fala na sua palavra no seu discurso que a melhor política criminal é uma boa política social e realmente é isso a gente observa isso ele tem um livro também que eu recomendo aos alunos que são fundamentos políticos criminais onde o professor Manuel Valente ele fala da aplicação verticalizada dos princípios e regras de proteção humanitária ele acha que é necessário nesse momento de pandemia que a gente fizesse esse controle com essa aplicação verticalizada desses princípios e regras em prol da humanidade de proteção dos direitos humanos ele fala do estado de direitos humanos da dignidade fraternidade e maldade com esses mestres eu começo a dar esses dados do qual eu colhi para essa palestra eu começo da questão da fundamentação legal onde é que a gente encontra essa fundamentação legal para a gente fazer essa proteção e a gente pode dizer que a gente pode fazer uma gestão jurisdicional em prol da proteção de direitos humanos principalmente com relação a influência na covid no sistema carcerário a própria Constituição Federal nossa no artigo 60 e artigo 196 Constituição Federal do Brasil diz que a saúde é direito de todos e dever do estado a gente vê no nosso código de processo penal principalmente nos artigos 317 318 e 319 questão da imposição da prisão domiciliar das medidas cautelares diversas da prisão que foram estão sendo utilizadas no combate à pandemia temos na LEP vários artigos o 10 14 41 88 120 na lei de execução penal que fala sobre assistência à saúde das questões sanitárias além dessa fundamentação legal nós temos vários documentos expedidos ao longo da o começo da pandemia para fins de proteção do Conselho Nacional de Justiça veio a recomendação 62 do CNJ em 17 de março de 2020 que recomendou aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção do novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça penal e do sistema sócio-educativo temos na Corte Interamericana de Direitos Humanos a resolução número 1 de 2020 que trata de pandemias de direitos humanos nas Américas essa resolução do CIDH da nova dimensão e status às diretrizes de recomendação do próprio CNJ colocando o Estado brasileiro e autoridades do país na condição de obrigados a realizar medidas de proteção a presos com uma necessidade de proceder ao desencarceramento preventivo também temos do DPEM Ministério da Justiça o Manual de Recomendação para Prevenção e Cuidados da Covid no Sistema Prisional Brasileiro que foi expedido em abril de 2020 temos uma recomendação da própria Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Maranhão a recomendação número 01 de 20 de março de 2020 eu fui coordenador da UMF até o ano passado e no começo até o ano passado sobre a minha batuta nós estávamos empreendendo essa recomendação e aí ficou a cargo do desembargador Marcelo Moreira e sua equipe também levar adiante a aplicação da recomendação que é sobre as adoções e medidas preventivas da propagação de infecção do novo coronavírus no sistema prisional os principais pontos que nós atacamos na área jurídica foi com relação ao regime aberto e regime semiaberto concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto mediante as condições que foram fixadas pelos juízes da execução a suspensão temporária do dever de se apresentar regularmente em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto em prisão domiciliar penas restritivas de direito suspensão de execução da pena e livramento condicional pelo prazo de 90 a disso concernente ao regime fechado nós concedemos a concessão da saída antecipada dos regimes fechados e semiabertos nos termos das diretrizes fixadas pela suma do incluante número 56 do Supremo Tribunal Federal com relação aos presos provisórios fizemos a solicitação que as prisões preventivas que tenham excedido ao prazo de 90 dias ou que sejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça às pessoas elas fossem transformadas em prisão domiciliar ou sem medidas alternativas ou medidas alternativas à prisão de acordo do Partido 319 do CPP com relação ao grupo de risco nos presídios que são os idosos e doentes com outras doenças porque não é só a Covid que é dos presídios várias outras enfermidades como diabetes tuberculose doenças renais HIV e outras co-infecções para que se favorecesse a concessão de saída antecipada sendo provisória a substituição por medidas cautelares e sendo sentenciada a progressão antecipada do regime com relação à prisão por fiança e pensão alimentícia a concessão de prisão domiciliar a esses presos em relação a todas as pessoas as mulheres aos indígenas e deficientes a concessão de saída antecipada às mulheres gestantes lactantes mães ou pessoas responsáveis por crianças de até 12 anos ou pessoas com deficiência assim como idosos indígenas pessoas com deficiência sendo provisório a substituição de medidas cautelares e sendo sentenciada a progressão antecipada do regime isso também se aplicou aos adolescentes em conflito com a lei outros pontos que nós atacamos durante a pandemia foi a recomendação que foi feita pela própria UMEF sobre a aplicação de prisão domiciliar na ausência de torno de zereira eletrônica no Estado pessoas confundem que acho que prisão domiciliar é soltura não é prisão domiciliar ainda é prisão é mantido a prisão as outras medidas alternativas que pode ser com ou sem medidas com monitoração eletrônica ou não a suspensão da saída temporária relativa eu me lembro muito bem nessa suspensão no dia das mães no ano passado a gente suspendeu e foi compreendida pela comunidade porque atrás do preso existe a família do preso foi compreendido para que a gente não pudesse transformar a porta de entrada e saída dessa virose naquele período priorizamos também a redesignação de audiências em processos que o réu seja solto e a realização por videoconferência nas hipóteses que a pessoa esteja privativa de liberdade o tribunal o tribunal investiu muito com relação a videoconferência hoje nós mesmos fazendo nossas sessões do tribunal de justiça por videoconferência formalizamos também uma sessão paralela que se chama sessão virtual onde julgamos o processo virtualmente temos muita celeridade aos processos criminais nós temos um grande problema com relação aos processos físicos que ainda não conseguimos develar e eles ficaram meio que empacados atrapalhados porque eles teriam que ir ao ministério público a defensoria ou mesmo a intimação pessoal do preso conforme a lei determina e eles ficaram atrapalharam essa produtividade do poder judiciário no Brasil como um todo também recomendamos a designação de penas pecuniárias decretadas durante o período de emergência de saúde pública para aquisição de equipamentos de limpeza proteção saúde necessárias implementação de ações previstas na recomendação nós arrecadamos quase um milhão de reais com relação a essas penas pecuniárias que foram transformadas em materiais em equipamentos para o combate a COVID-19 também recomendamos em caráter excepcional a não realização da audiência de custódia naquele período nós já retornamos a realização de audiência de custódia está sendo permitido ela ser feita por videoconferência e também estamos fazendo aqui em São Luís ela presencialmente e claro aquelas recomendações que já existem na lei não precisa recomendar relaxar toda e qualquer prisão ilegal conceder liberdade provisória com ou sem fiança quando for o caso e excepcionalmente converter a prisão em flagrante em preventiva ela virou exceção por conta disso e o que aconteceu com relação a esse esse trabalho a esse impacto primeiro com relação ao número de presos um impacto macro no sistema no Maranhão a gente sentiu isso nós éramos por exemplo 12.269 presos hoje em setembro de 2021 nós temos apenas 11.899 presos sendo 5.388 provisórios corresponde a 31% do sistema e 7.511 condenados 69% do sistema prisional do Maranhão então essa aplicação dessas recomendações da aplicação verticalizada como diz o professor Manuel Valente em prol para que todo o regramento ele funcione para combater não só a pandemia mas outras epidemias que tem no nosso sistema houve uma redução bem radical dos presos no nosso sistema também o que aconteceu com impacto com relação a própria proteção da Covid os dados da CEAP com relação a Covid e aí vossas excelências e vossas senhorias podem observar o próprio site da CEAP dar essa indicação da questão das pessoas presas a gente só confirmou três óbitos nesse período todo nesse período todo nós tivemos casos de Covid claro fizemos dois mil testes foi até pouco no sistema como todo de onze de doze mil aquela época mas nós testamos ainda dois mil presos e presos que foram confirmados e foram recuperados dentro do próprio sistema 567 muitos se recuperaram em casa muitos presos foram diagnosticados com gravidade foram para o hospital de referência fora do presídio e aí ele tratava o hospital de referência e no retorno dele do hospital de referência a gente fazia aquela uma triagem ele vai para a prisão domiciliar para terminar de se tratar ou ele pode retornar ao presídio para não contaminar porque essa porta de entrada e essa porta de saída que realmente ele foi a nossa grande preocupação a porta de entrada e a porta de saída para que a gente pudesse fazer essa liberação para que o preso saísse e retornasse com a com a doença ou então nessa liberação porque existe um contato do preso com os nossos servidores e os nossos servidores Sara eu sei que eu já tenho eu já estou indo à finalização Sara os nossos servidores eles foram mais impactados porque nós tivemos 12 óbitos dos servidores do sistema de justiça em 3 presos mortos e 12 servidores mortos então eles que estavam trabalhando nessa porta de entrada e saída alimento transporte material de limpeza os próprios médicos e dentistas e enfermeiros enfermeiras que trabalham no próprio sistema foram testados nesses servidores foram 1.500 testados e foram confirmados 34 ativos desses 34 ativos infelizmente 12 faleceram enfim nós fizemos um bom trabalho que impactou impactaram nesses números isso aí é bom é um serviço que o Poder Judiciário está dando a própria academia para que algum aluno que queira fazer pesquisa na área eu mesmo pesquiso na área estou fazendo isso com o meu trabalho de doutoramento também isso é disponível disponibilizado a todos os estudantes e pesquisadores que queiram utilizar enfim as medidas que foram feitas ela tem por objetivo prevenir a disseminação da virose mas a gente está ampliando para as outras endemias existem várias outras endemias eu mesmo peguei eu peguei uma virose em visitas ao presídio em 2014 e quase eu morri por conta disso porque as endemias são várias você pode pegar endemias de todo todo tipo então pode-se dizer que nós temos uma alta taxa de contágio por conta do colapso nas prisões nós estamos trabalhando a questão da superpopulação o Maranhão talvez no ano que vem seja a primeira unidade da federação em que nós vamos ter um preso para uma vaga por conta da regionalização do novo dos novo aparatos do sistema né e por que que a gente faz isso né a gente a gente tenta trabalhar a questão da saúde como um dos efeitos do colapso da prisão né então junto a esse sistema de saúde a gente a gente tenta inibir rebeliões inibir tentativas de fuga né que podem resultar num número de mortes sem precedentes né a covid nos mostrou isso a gente conseguiu fazer develar o nosso sistema ele é precário né como eu disse como é visível o sistema brasileiro todo como um todo é muito precário o sistema carcerário nacional e a gente tem que fazer com que o nosso sistema de justiça ele funciona para dar o mínimo de dignidade né a esse sistema que ele é bastante complicado ele precisa de uma política pública efetiva né em defesa dos direitos humanos em especial e aplicação eu defendo a aplicação radical né aplicação verticalizada né do sistema de proteção de direitos humanos no sistema prisional brasileiro e meu muito obrigado a todos estou aqui à disposição de todos para qualquer informação muito obrigada desembargador agradecemos a sua fala sua palestra e agora em seguida passamos a fala ao professor Tiago Alisson Cardoso de Jesus que é advogado pós-doutor pelo programa de pós-graduação em ciências criminais da PUC Rio Grande do Sul é também pós-doutor em desigualdades globais e justiças sociais diálogos sul e norte pela faculdade de direito da UNB é também pós-doutorando em direitos humanos pela Universidade Salamanca na Espanha é doutor em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão mestre em políticas públicas pela UFMA professor adjunto do curso de direito da Universidade Estadual do Maranhão é também professor da graduação em direito e pós-graduação em ciências criminais na Universidade Selma orientador de iniciação científica da Universidade Selma e Universidade Estadual do Maranhão é também professor da faculdade Estácio São Luís é líder do núcleo de estudos em estado segurança pública e sociedade da Universidade Selma e também é professor também líder do núcleo de estudos em processo penal e contemporaneidade da Universidade Estadual do Maranhão professor integrante do núcleo de direitos humanos e biodiversidade da Universidade Federal do Maranhão é também é egresso do programa de educação tutorial em direito PET da Universidade Federal do Maranhão e atua como pesquisador consultor e palestrante em temáticas relacionadas aos direitos e garantias fundamentais processuais penais processo penal constitucional teoria do conflito vingança privada linchamentos encarceramento invisibilidades e políticas de segurança pública e autor de diversos artigos capítulos de livros e trabalhos publicados em periódicos regionais nacionais e internacionais também a temática da palestra do professor Tiago é saúde no cárcere e desafios no contexto do pandêmico professor Tiago bom dia passo a palavra ao senhor bom dia a todas e todos bom dia Sara uma alegria de ter aqui como presidente de mesa o Trora aluna da graduação da universidade seu orientando também do Nes e hoje já mestranda aliás já mestre né Sara já terminou maravilha vida longa para ti para tua vida acadêmica meu querido amigo desbarador Freud Sobrinho que eu tenho alegria de encontrar também fora do Brasil participando juntos do Congresso Global de Direitos Humanos e Landego lembra o momento anterior à pandemia creio eu ali no ano de 2019 né e foi uma satisfação Freud particularmente o manifesto meu carinho é um preço por ti e pude participar também da obra Direitos Humanos e Execução Penal que pudemos colaborar também para pensar essa situação do cárcere no Maranhão e eu particularmente todas as vezes falam sobre encarceramento em massa e lembro da experiência Maranhão que situou-se em um contexto pós declaração de um estado inconstitucional de coisas ante aquelas barbáries que ocorreram no sistema prisional do início nós precisamos sinalizar que a participação do desembargador Freud Sobrinho foi uma participação que gerou um marco eu digo que é um marco um marco histórico um marco funcional um marco de protagonismo do poder judiciário quando ali portanto com a unidade de monitoramento do sistema carcerário maranhense com uma equipe muito engajada que também trazendo à tona a própria participação do Ariston vocês conseguiram dialogar muito com as universidades com quem de fato lida com as questões e também faz pesquisa em rede exemplo das pesquisas financiadas pelo CNJ para fazer a diferença eu sei que o seu compromisso à frente da unidade de monitoramento no ano passado estava inclusive aqui acompanhando a sua fala com muita alegria fazendo muitas anotações de números eu sei também que é seu trabalho de doutoramento mas saiba que você deu uma contribuição imensa eu penso que o nosso lugar do mundo é esse para além do cargo que a gente ocupa funcional cargo que é vitrine que está no topo do judiciário maranhense mas é sobretudo impactativamente na vida das pessoas e no mundo que nós queremos construir como eu te conheço também e sei da tua construção sensível e humana saiba que também como desembargador você fez diferença para além do homem humano e sensível que é então receba meu abraço é uma alegria meu querido estar aqui contigo dividindo essa mesa que já pude ouvir tuas falas fora do Brasil e aqui no Baleão diversas vezes e agora nessa mesa aqui colaborando com o Congresso Internacional de Medins eu quero agradecer muito a professora Edith Maria Barbosa Ramos por esse convite quero dizer Sarah que tem a alegria e a missão de estar coordenador de junto do mestrado profissional em direito da Universidade Selma direito e afirmação de vulneráveis e que tem na perspectiva do grande encarceramento também uma frente uma linha de atuação e de intervenção porque não dizer participar então dessa mesa eu penso que é trazer a toda diversas questões cuja base material já foi muito bem apresentada com as diversas ações criativas inteligentes e muito bem articuladas que o esmagador Freud Sobrinho anunciou e nos faz refletir diversas questões porque as questões que nós estamos trazendo para esse Congresso que é um grande Congresso justamente porque permite a abertura de uma pauta intersetorial são questões que são invisíveis se Darcy Ribeiro disse que o Brasil seria uma máquina de morrer gente e ainda hoje muitos são moídos muitos grupos são vulneráveis não porque nasceram vulneráveis mas porque se tornaram vulneráveis para as diversas estruturas de um sistema de justiça que por vezes acaba reproduzindo as estruturas de opressão da própria sociedade eu penso que é necessário cantar o medo e parece um pouco um tanto que paradoxal cantar o medo em um tempo que nós precisamos falar de esperança de liberdade mas é porque eu vislumbro que a gente precisa também cantar o medo também mergulhar em nossos forões é visitar a história perceber aquilo que são entraves para a nossa caminhada como marco civilizatório para de fato projetarmos aquilo que nós queremos ser sem dominar honestamente aquilo que fomos aquilo que somos a gente não consegue projetar a construção daquilo que pode ser um admirável mundo novo então me permita Sara portanto cantar o medo com Carlos Drummond de Andrade poeta mineiro também estadista e que elaborou uma poesia muito situada em uma época que supostamente foi suplantada que é a época das ditaduras a época das declarações de ausências a época também dos desaparecimentos forçados eu faço parte de uma rede internacional de estudos em desaparecimento forçado em uma época então que a morte era naturalizada e a violência idem quase que institucionalizada isso não implica dizer que a conjugação do verbo ser no passado implica nem a dizer portanto uma ruptura com o passado a meu ver o passado habita em nosso meio e nós precisamos talvez decifrá-los para pensarmos estratégias inteligentes para o futuro ou quem sabe logo dizer para o presente porque nós temos pressa nisso Carlos Drummond de Andrade provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos cantaremos o medo que esteriliza os abraços não cantaremos o áudio porque esse não existe existe apenas o medo nosso pai e nosso companheiro o medo grande dos sertões dos mares dos exércitos o medo dos soldados o medo das mães o medo das igrejas cantaremos o medo dos ditadores o medo dos democratas cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas eu penso que nós estamos aqui para discutir isso isso após uma base material já foi muito bem anunciada pelo nosso desbargador trazendo à tona todo o panorama Brasil com diálogo também com o mundo e percebendo o locus maranhão que é nossa terra nossa gente com nossos dilemas próprios eu penso também que nós precisamos trazer à tona que discutir saúde no Cáceres com a expectativa de um futuro próximo de termos esta métrica de um preso para uma vaga e nós estamos em rede também isso trabalhando porque isso também passa pelo próprio lugar da universidade para difundir os postulados mais caros de proteção a direitos humanos inclusive daqueles que estão em situação de Cáceres eu penso que esse espaço garantido nesse congresso é extremamente salutar afinal discutir saúde no Cáceres é trazer à tona algumas premissas eu particularmente aqui sistematizei três em virtude do pouco tempo que temos para essa fala mas sobretudo para provocar novas pesquisas novas intervenções e provocar também a proximidade das universidades com o mundo real particularmente quando eu trago a primeira premissa eu quero falar de instituições totais utilizando de Goffman que vai apontar que são instituições totais os manicomes os conventos e as prisões ao contrário da configuração manicomial de outrora que perdura hoje ainda com novas nomenclaturas e uma ambiência de política de atenção à saúde mental bem mais humanizada e sensível aquele que é levado a esse espaço é levado para uma condição sanitária para tratamento o convento por uma questão religiosa de vocação de chamado geralmente devotado ao chamado feito pelo sobrenatural a prisão como instituição total traz à tona a força do direito que constrange a liberdade de locomoção restringindo esse sujeito a um lugar a um espaço de novos códigos de novas culturas de novas expressões e de inúmeras limitações para além inclusive da liberdade de locomoção que seria objeto pois a sanção criminal que ali portanto é imposta é nesse contexto dialogando então com Goffman para então pensar essa primeira premissa que nós falamos de padrões de uniformização de disciplina e controle de corpos razão pela qual aqui já é o entrave natural para a própria efetivação da saúde no seu aspecto universal mas também no seu aspecto de singularidade porque sim porque cada pessoa privada de liberdade é uma pessoa e não apenas uma parte de um bloco uniformizado que portanto poderia ser assistido por políticas públicas que sejam generalistas sem portanto considerar suas condições circunstanciais suas naturezas tão singulares inerentes a cada pessoa humana que portanto existe dialogando já com a segunda premissa eu utilizo Sarah Judith Butler com a filosofia então eu quero pensar que algumas vidas pouco importam essa expressão veio à tona com todo o movimento antirracismo sobretudo com a eliminação de corpos negros como nós tomamos nota no contexto da pandemia mas que não foi a primeira eliminação talvez seja aquele ponto gatilho que nos chame a atenção porque as vidas negras que pouco importam pouco importam há muito tempo e aí Judith Butler vai então sinalizar que as vidas que não importam hoje ainda que vivas é porque essas vidas quando portanto experimentadas não eram vistas como tal por isso se fala em uma sociologia do luto porque essas vidas que pouco importam em vida sequer são passíveis de luto é por isso que por vezes é difícil falar de saúde prisional sem também falar de morte no cárcere diria meu avô em homenagem a ele que já faleceu há quatro anos com seus 93 anos de idade muita sabedoria para brindar o mundo vidas que foram ceifadas por mortes que foram matadas mortes matadas ou mortes morridas né então compreenda que aqui também falando das mortes matadas nós estamos a referendar por vezes uma política de omissão uma necropolítica como aquele Mambem traria para também sinalizar que a morte no cárcere ela foi pouco investigada pouco analisada pouco portanto deslindada das suas razões e não é à toa que também se discute a própria responsabilidade civil do estado quando por exemplo o estado brasileiro e os estados federados já foram inclusive condenados em virtude da morte na prisão compreenda que nós conseguimos isso ultrapassar na medida que fomos humanizando na medida do advento da nossa unidade de monitoramento de novas políticas de proximidade do nosso tribunal de justiça com o cárcere nós inclusive deu aí um testemunho seríssimo eu também já tive essa experiência de pegar uma virose após uma visita para você compreender que a proximidade também gera seus riscos e é nessa proximidade que gera riscos que nós temos políticas públicas que passam a ter uma atenção maior também ao intramuros na dimensão sanitária na dimensão tanto preventiva quanto curativa e reitero não se trata de um favor político mas de direitos que são efetivados e aí eu tenho uma terceira premissa para perceber que essas vidas passam a importar em um contexto de controle de convencionalidade nossa como é hoje difícil de falar nesse mundo de desencantamentos sobre direitos humanos nossa como difícil é ainda mais falar nesse mundo de desencantamentos sobre direitos humanos as pessoas privadas de liberdade aliás a começar para a própria linguagem que se atribui a pessoa privada de liberdade é o bandido é o meliante é o estuprador é o estrenatário é o assaltante enfim na linguagem popular o sujeito ainda que se enviore o menúris da infração penal ele é reduzido aquilo que fez e se esquece portanto da sua condição humana talvez o grande desafio essa é a minha maior preocupação nessa minha fala seria uma grande rede humanitária e claro que não é também para gerar uma fragmentariedade mas talvez nos inserirmos em redes que já existem ou talvez assimilarmos em nossas práticas aquilo que são valores apregoados por diversas redes que protegem direitos humanos de todos e para todos e todas ainda mais aqueles que estão em situação de cárcere de tentar perceber todo um arcabouço convencional que passa por normas que gozam de supra legalidade como disse o Supremo Tribunal Federal para o Brasil a exemplo do Pacto de São José da Costa Rica mas também vai privilegiar normas que são soft law que ainda que não tenham cogência mas elas servem como recomendações para a lavoração de políticas públicas pelos ordenamentos domésticos no âmbito dos ordenamentos jurídicos domésticos aqui me refiro portanto as regras de Bangkok as regras de Tóquio as regras de Mandela as experiências as cartas diversas como a carta africana que declara direitos humanos e reconhece também aqueles direitos para a pessoa privada de liberdade e claramente que se a gente consegue já olhar no âmbito doméstico para a norma de topo do ordenamento brasileiro nós não podemos deixar de referenciar jamais nossas condutas em conformidade ou que deveriam estar em conformidade com a própria Constituição da República compreendo então que nós conseguimos então vislumbrar que essas vidas vistas em sua singularidade em um contexto de instituição total elas podem ser valorizadas elas podem ser preservadas elas podem ser protegidas os dados da covid para o Maranhão são dados de uma experiência exitosa com efeito não houve uma testagem em massa mas a gente consegue perceber pelos resultados quantificados em óbitos que nós temos se não a menor letalidade do Brasil uma das mais né ali expressivas de um bom enfrentamento de um bom caráter preventivo ainda que na pauta também esteve se a população prisional seria ou não um grupo prioritário se esquecer do que tal qual idosos também estão também está esta população prisional em estado de asilamento e aí é interessante que certamente todos nós que isso falamos que também isso apregou porque é uma pessoa que fez uma imersão técnica capacitada na seara humanitária e não é à toa que ainda hoje continua a estudar se capacitando e gerando né ali uma vida sensível naquilo que contanto intervém na condição de poder judiciário não é à toa que nós temos dificuldade de falar sobre isso porque existem diversas racionalidades para negar que a pessoa privada de liberdade não é um objeto não é uma coisa né que compreenda que hoje eu nem uso mais não é o animal porque hoje já se apregou o direito animal já existe hoje um outro trato ético jurídico também ao animal não humano numa perspectiva de biocentrismo né então é um ressignificado antropoceno então estou a falar que isso trata de uma coisa de um objeto entende que nesse contexto não deixou de ser pessoa ainda que em privação de liberdade eu penso também que nós precisamos refletir paradoxos e eu gosto de falar dele porque de fato a vida é marcada por diversas dualidades e contradições nós somos naturalmente inseridos em uma ambiência de hipocrisia coletiva que nega por vezes os nossos comportamentos praticados em conflito com a lei penal sim quando eu falo de criminologia eu digo isso aos meus alunos nós também praticamos comportamentos em conflito com a lei penal a diferença é que não fomos investigados processados julgados ou pelo menos não tomamos conhecimento disso né mas confreenda que em alguma medida todos nós já praticamos alguma infração penal então seja um crime contra a honra ou eventual ali uma prática contra o patrimônio seja um crime de dano passando para a famosa cópia de uma obra não autorizada praticando um crime contra a propriedade material né então compreenda que nós temos uma base material que também diz muito da gente nós somos uma sociedade criativa precisamos rever nossas estratégias porque ao que me parece a estratégia penal há muito tempo ela já não é uma estratégia exitosa não é uma estratégia de sucesso a estratégia do grande encarceramento além de gerar aglomerações visionais a questão da aglomeração ela não via toda apenas na época da pandemia declarada mas o cárcere já vive isso milenamente né então a ideia é perceber que ainda que a gente encarcere muito nós também temos índices em incremento crescente de violências inclusive aquelas que são violências homicidas sem falar das psicológicas que por vezes sequer são reconhecidas além de carcerar muito e o índice de violência também ser muito alto nós temos também uma intensa judicialização no Brasil precisamos talvez começar a pensar em capacitações referentes ao sistema multiportas para gerenciamento de crises precisamos falar de negociação de conciliação mediação habitagem justiça restaurativa precisamos e agora discutir um projeto enfim uma chamada que teve pelo CNJ para discutir a qualidade a efetividade do acordo de não perseguição penal também como uma estratégia inteligente propositiva para enfrentamento do encarceramento em massa ou do grande encarceramento ou do hiper encarceramento como diria o Balma então nós encarceramos encarceramos muito nós temos índices crescentes de violência nós temos também aí uma intensa judicialização e para não anunciar que essa tragédia já estaria completa porque essa é uma tragédia também anunciada vocês conseguem perceber que o Brasil e o Maranhão teve também uma era de linchamentos uma era de prática de vingança privada uma era de vigilantismos eu terminei o estágio pós-doutoral em 2020 na UNB e lá justamente analisava dados e cruzava com a ideia de vidas precárias sobre linchamentos ocorridos no estado do Maranhão e em 2016 a sociedade maranhense de direitos humanos declarou que ocorria um linchamento a cada 13 dias então somou-se a quantidade de linchamentos notificados que nem todos são notificados ao sistema de justiça e dividiu-se portanto ali para criar-se a métrica a razão de um linchamento a cada 13 dias vocês conseguem perceber que aquilo que era para ser inversamente proporcional passa a ser diretamente proporcional paradoxalmente e é um paradoxo então para se pensar também aquilo que nós estamos aqui falando então já chegando a reta ao momento final de minha fala eu trago à tona que urgem momentos como esses parcerias também entre as universidades e o sistema de justiça eu particularmente me coloco à disposição para novas falas novas parcerias novas interlocuções tanto com o mestrado em direito da UFMA falando com o EMA falando com o SEUMA falando com o pesquisador professor advogado quanto também com o tribunal de justiça esbagador Freud Sobrinho quanto também com os países latino-americanos porque se trata de um problema que é comum e a nossa comum ela re... a nossa casa comum ela reta também ameaçada é necessário falar direito ao respeito é necessário falar de dignidade constitucional da pessoa presa eu tive uma experiência de palestrar na semana do encancerado na via remota no ano passado para uma unidade prisional no interior do Maranhão e eu recebi várias mensagens de ódio violência e deboche no meu Instagram justamente criticando por qual motivo que o professor olha a expressão como ela é violenta o professor do meu calibre estaria ministrando uma palestra para presos justamente porque se eu não faço isso perde-se o sentido de tudo aquilo que a gente já pôde emergir no conhecimento científico técnico e engajado social e humanitário e sensível eu fico pensando que a saúde ela é notada da universalidade isso nós não sabemos e a saúde no cárcere precisa também ser notada e gozar de singularidade falar de saúde é falar de saúde física falar de saúde psicológica mental é de falar de saúde da mulher de pobreza menstrual também no cárcere é falar de saúde do homem falar de prevenção também de câncer de próstata lá no cárcere é falar de prevenção às ISTs é falar de prevenção à tuberculose e tantas outras doenças inclusive aquelas que são negligenciadas é falar de saúde da comunidade LGBTQI a mais encarcerada falar de gêneros falar de proteção falar de preservação de vidas é falar de saúde da pessoa com deficiência situação de cárcere é também necessário falar de saúde do servidor do sistema para vislumbrar inclusive pelos dados do Maranhão que nós tivemos mais registros de óbitos de servidores que dos próprios presos perceber que isso tudo é uma comunidade ainda que não se queira fazer parte dela mas é precisar falar de um Estado que se preocupa com os seus é também falar de proteção à infância à maternidade aos desamparados aos egressos deslumando que não há prisão perfeita e a pena de morte foi essa personalizada ainda que muitos queiram ainda aludir que bandido bom é bandido morto fecha aspas nós precisamos cada vez mais nos preocupar com a efetivação da nossa Constituição e eu diria mais com a efetivação de todos os preceitos humanitários oriundos do plano internacional assim nós teremos uma preocupação em afirmar a dignidade da pessoa humana que agora concretizada volta-se também a proteção e preservação da pessoa humana em situação de cássaro e a saúde que é global e a saúde que é intersetorial naturalmente e a saúde numa perspectiva política tem extrema relevância nessa questão meu muito obrigado pelo convite quero dizer que é uma satisfação dizer que é uma alegria essa troca dizer que eu estou lisonjeado em dividir essa mesa com tantas gerações com Sara que foi minha aluna e com meu querido amigo desembargador sobrinho que há tempo que não vejo desejo saúde para todos se cuidem isso tudo vai passar nós vamos sobreviver e nós temos muito o que colaborar com o mundo aí muito obrigado né Dias um abraço professor Thiago muito obrigada por sua fala é uma felicidade como eu havia comentado com o senhor estar participando e presidindo uma mesa o qual nós temos o senhor como professor representando a Universidade Selma o mestrado Selma o desembargador o Freud Sobrinho representando o Tribunal de Justiça e outros professores também representando respectivamente cada um as suas instituições é interessante a gente perceber que a construção do congresso e dessas mesas elas vão cada uma se somando inicialmente o professor Rubens Bessac comentou a respeito da pandemia depois a professora Isabela falou sobre pessoas invisíveis comunidades invisíveis no Amazonas e os reflexos da pandemia depois o desembargador Freud comentou sobre o sistema carcerário sobre o sistema prisional local de São Luís e os impactos dessa pandemia dentro da população carcerária e agora o senhor está falando sobre o aspecto global sobre a questão da pandemia dentro do encarceramento mas trazendo também visibilidade para outros outros grupos outros núcleos populacionais não só aos encarcerados mas também a população LGBTQIA+, apresentando também os idosos e todo um conjunto populacional muito obrigada professor pela sua fala fico lisonjeada que esteja aqui compondo uma mesa juntamente com o senhor e com o restante dos membros agora eu passo a palavra ao professor doutor Ney Stânio Moraes Maranhão que é professor de direito do trabalho da faculdade de direito da Universidade Federal do Pará é também professor permanente do programa de pós-graduação Estrito Censo em Direito da Universidade Federal do Pará tanto do mestrado quanto do doutorado é também doutor em direito do trabalho pela Universidade de São Paulo com estágio de doutorado sanduíche junto à Universidade de Massachusetts em Boston nos Estados Unidos é especialista em direito material e processual do trabalho pela Universidade de Roma La Sapienza na Itália é mestre em direitos humanos pela Universidade Federal do Pará a palestra do professor é tem por título equilíbrio do meio ambiente do trabalho como tema de saúde pública professor seja bem-vindo passo a palavra ao senhor muito obrigado doutora Sara eu quero cumprimentá-la e também cumprimentar a todos os integrantes desta mesa desembargador Freud Sobrinho uma satisfação a professor Tiago Alisson também é um prazer cumprimento também o querido professor Gregório que já está aqui conosco vejo aqui ele na nossa sala virtual um forte abraço eu quero registrar antes de tudo Sara o meu agradecimento pelo convite que me foi formulado pela querida professora Edith que eu acho que está aqui conosco eu quero registrar aqui publicamente o meu agradecimento a professora Edith uma querida amiga e que me deu a honra de poder participar de um evento de tamanha envergadura eu venho aqui acompanhando terminei as sessões agora há pouco mas consegui pegar um pouco do desembargador Freud Sobrinho numa fala maravilhosa peguei agora toda a intervenção do professor Tiago e percebi que na verdade nós estamos aqui numa num pupurri aqui numa mistura muito gostosa temática mas que tem uma linha em comum que é exatamente pelo que percebo uma preocupação com a dignidade humana uma preocupação com os hipervulneráveis uma preocupação sobretudo com a concretização da nossa carta da república no que ela tem de mais sensível e importante é óbvio que isso essa 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 intenção ela perpassa por diversos setores diversos temas e eu gostaria de aproveitando as falas que me antecederam dentro dos 20 minutos não é Sara você confirma pronto dentro dos 20 não se preocupe eu sempre atento ao tempo eu queria então trazer uma reflexão muito singela muito singela tentando me encaixar aqui nas temáticas que me antecederam isso não vai ser não vai ser assim tão difícil porque eu começaria dizendo o professor Gregório o professor Frois o professor Edith o professor Tiago que antes de tudo nós precisamos enxergar as relações de trabalho para além da fria e gélida perspectiva patrimonialista geralmente nós olhamos para as relações jurídicas jurídico trabalhista especialmente os trabalhadores nós somos digamos assim empurrados por uma ótica que insiste em considerá-los como simples instrumentos da produção eles são simplesmente elementos que se integram a esse complexo produtivo e quando nós enxergamos os seres humanos e a comunidade de trabalho é muito importante essa palavra comunidade a comunidade de trabalho quando nós enxergamos essa comunidade como simples elementos integrantes dessa ordem de produção capitalista nós então perdemos em muito a riqueza da realidade e a importância intercomunitária e ambiental desta pequena comunidade de trabalho então eu começaria destacando que fazendo uma crítica exatamente ao viés privatista barra patrimonialista barra individualista que porventura que porventura ainda permeia o pensamento de muitas pessoas inclusive do senso comum é dizer tudo que tem a ver com relação de trabalho tem a ver com o poder empregatício patronal tem a ver apenas com o interesse das partes envolvidas tem a ver apenas com dimensões individuais de cada qual essa ótica é uma ótica que preciso dizer ela é uma ótica não apenas juridicamente ultrapassada mas ela é uma ótica fenomenicamente empobrecida nós precisamos realmente assimilar uma uma tônica uma perspectiva um pouco mais ampliada isso significa em primeiro lugar por mais banal que seja a minha afirmação em reconhecer essa esfera de trabalho ou os trabalhadores exatamente como seres humanos então este é um ponto base lá mas que precisa ser resgatado não apenas no discurso mas na prática cotidiana é o de que nós temos de fato um componente humano que pulsa que vive gente de carne e osso e aqui me permitam já fazer um primeiro link com a pandemia e a saúde pública nunca nós tivemos tanta digamos assim evidência inclusive no plano da sociedade em geral de um convencimento de que os trabalhadores são seres humanos quando nós vemos aqui todo o trabalho não só das empresas mas dos órgãos públicos no sentido de vaciná-los então se percebeu eu vejo agora a gente até brinca professor doutor Freud Sobrinho é que de repente algumas empresas perceberam que essas pessoas são pessoas porque começaram a exigir delas a decisão ser humano de vacinar-se e se não se vacinar inclusive sofrer apenamento ser punida com a rescisão do contrato de trabalho então a gente brinca mas na verdade é um elemento muito importante aqui que não pode nos escapar a pandemia ofereceu a sociedade a oportunidade de finalmente se convencer que os trabalhadores eles integram uma comunidade de pessoas que tem por serem pessoas os seus direitos de personalidade e mais de alguma maneira essa comunidade laboral ela influencia outras comunidades que estão no seu entorno e aqui eu passo mais um um elemento na minha fala é muito mais do que reconhecer é professor Edith essas relações interpessoais do mundo do trabalho como uma comunidade de seres humanos portadores de todas as qualidades e predicados inerentes ao ser humano é também reconhecer a dimensão comunitária e intercomunitária da relação de trabalho professor o que o senhor quer dizer com isso por exemplo pelas nossas pesquisas pelo conhecimento científico de agora mas sobretudo intuitivamente com certeza por experiências de alguns de nós práticas nós já visualizamos que quando uma pessoa é assediada moralmente no seu trabalho em regra ela transporta para a sua família quando ela chega em casa ela reproduz a violência que ela sofreu não há grandes pesquisas pelo menos ainda publicadas viu professor Tiago mas pode ter certeza que uma grande medida das violências familiares são apenas produto de violências que foram realizadas dentro do microcosmo laborativo é a pessoa que foi humilhada destratada destratada ela está sendo assediada moral ou sexualmente e quando ela chega em casa com a alma dilacerada com a sua personalidade vilipendiada ela não encontrando muitas vezes na família um locus de cura ela na verdade acaba reproduzindo na esposa nos filhos a violência física e mental que ele sofreu no ambiente de trabalho essa dimensão intercomunitária entre o meio ambiente do trabalho e o meio ambiente familiar é costumeiramente esquecida nas nossas pesquisas e também costumeiramente esquecida no próprio pensamento comum a sociedade não enxerga esses links como nós enxergamos então essa dimensão comunitária vejam vocês que nos Estados Unidos ali sim com pesquisas bem demonstradas profissionais que lidam com determinados elementos químicos eles levavam as suas roupas os uniformes de trabalho para lavar em casa e vejam o que acontecia exatamente por essa roupa na máquina de lavar ser batida junto com a roupa da esposa e dos filhos saibam que as esposas e os filhos foram acometidos de câncer ocupacional por contato com os elementos químicos que estavam na roupa dos trabalhadores então vejam mulheres que se tornaram inférteis crianças que nasceram com problemas sérios neurológicos físicos que depois de 20 e 30 anos o conhecimento científico da época demonstrou o nexo causal entre a enfermidade e a prática de trabalho do pai então vocês veem que realmente o meio ambiente do trabalho vai longe vai longe de ter uma comunidade hermeticamente fechada na verdade é uma comunidade de seres que dialoga que comunica com todas as outras vou lhes oferecer um outro exemplo muito importante geralmente quando nós fizemos uma eu participei de uma banca de tese de doutoramento recentemente professora Edith aqui na Federal do Pará em que a professora fazia uma análise dos círculos restaurativos e da sua eficácia em relações de família né então a justiça restaurativa aquela ideia de você recompôs os laços enfim e o que que essa essa ideia de onde a pessoa trabalha ela vinha muito à tona né ela vinha muito à tona mas o que eu quero dizer é o seguinte a ideia de que a comunidade deve participar nesses círculos restaurativos né da justiça restaurativa trouxe a evidência mais um elemento importante da dimensão intercomunitária da relação de trabalho porque muitas vezes a pessoa que está em depressão estresse pós-traumático decorrente de fatores ocupacionais por exemplo né a pessoa que sofreu um assalto dentro da empresa né ou caminhoneiro que sofreu o assalto né ou empregado por exemplo dos correios que eu já peguei muitos em processos trabalhistas que foram vítimas de violência por assalto dentro das agências do correio ou até bancários que sofreram a mesma violência e não apenas eles mas eles assistiram colegas de trabalho serem executados em assaltos violentos no sul do Pará essas pessoas então elas acabaram sofrendo de estresse pós-traumático né as pessoas assediadas sexualmente eu já peguei casos né de mulheres assediadas sexualmente que em razão do assédio entraram em depressão profunda e não é apenas o círculo comunitário familiar que é afetado todo o círculo de vida delas é afetado por exemplo ela deixa de ir ao clube deixa de ir ao cinema deixa de ir à igreja na sua comunidade religiosa ela se esconde e se isola em depressão cortando todos os laços comunitários que ela tem tudo isso decorrente muitas vezes de uma fonte degradativa encontrada exatamente no meio ambiente de trabalho então não é apenas a esfera comunitária familiar é a esfera comunitária associativa religiosa artística então vejam a miríade de perdas e esgraçamentos que existem a nível intercomunitário quando você enxerga o meio ambiente do trabalho nessa ótica vou dar mais um avanço na minha fala agora para dizer que muito mais o meio ambiente do trabalho muito mais que essa esfera intercomunitária e eu vi aqui os professores falando do cárcere quando o preso sai do cárcere e vai para sua casa ele migra e transfere muitas vezes as violências de lá e também os elementos biológicos de lá como por exemplo a covid então a mesma coisa acontece professor Tiago no mundo do trabalho quando esse trabalhador ele está no ambiente de trabalho comunitário ao lado de outros colegas e a empresa descura seus deveres e obrigações em relação ao meio ambiente do trabalho equilibrado não oferecendo para eles por exemplo aqui álcool em gel distanciamento exigência de máscara esse não é um problema só das partes esse não é um problema só do trabalhador por quê? porque quando ele sai dessa comunidade de trabalho ele entra na comunidade da família ele passa pela comunidade social dos ônibus dos ubers da vida ele está portanto transmitindo as vulnerabilidades que ele tinha no meio ambiente do trabalho para outras pessoas mas precisamente ele está por exemplo se pegou o vírus no trabalho ele vai transmitir esse vírus para outros nas demais esferas comunitárias que ele se desloca naturalmente essa é uma demonstração mais uma demonstração de que o meio ambiente do trabalho e o seu equilíbrio guarda necessariamente um interesse público primário e nós já estamos né professor Edith foi minha aluna sabe que nós defendemos exatamente essa perspectiva socioambiental do contrato de trabalho é exatamente a ideia de muitas vezes submeter ao crivo público né deliberações patronais que outrora eram feitos dentro do escritório vou dar outro exemplo para vocês importante demonstrando que muitas vezes o meio ambiente do trabalho é a fonte de propagação de poluições ambientais né vejam aí Brumadinho vejam a Brumadinho quem são os primeiros a perceber o desequilíbrio quem são os primeiros a perceber que alguma coisa estava errada eram os trabalhadores em primeiro lugar pela obviedade de que uma área inteira administrativa estava na direção foi alocado e construída exatamente na direção de onde viriam os detritos caso houvesse algum rompimento de barreira percebam o grau de desleixo com as comunidades a começar com a comunidade de trabalho vejam que quando houve o rompimento da barreira a primeira comunidade que sofreu e morreu foi a comunidade de trabalho porque o detrito passou por cima e levou todo mundo que estava almoçando né todos os trabalhadores vejam o grau de desprezo os primeiros a perceber que algo é errado são os engenheiros são os trabalhadores que estão lá no dia a dia fazendo as escavações as implosões vocês percebem por isso que quando a gente fala de direito ambiental e proteção do risco na fonte nós estamos e devemos falar também de proteção do risco na fonte e essa fonte geralmente é o meio ambiente do trabalho caso Shell Basf Paulínia São Paulo obrigado querida vejam bem houve um vazamento de produtos químicos em Paulínia em razão dessa empresa Shell Basf quem foram os primeiros a não apenas perceber mas também sofrerem os danos desse vazamento os trabalhadores houve um dia em que eles foram fazer o café da manhã e percebiam que a água começou a sair um pouco mais turva para fazer o café na torneira da empresa e aí o outro dia eles perceberam que estava mais turva no terceiro dia ficou pior aquilo começou a chamar atenção de repente começou a ter eventos e episódios de diarreia de mal-estar de vômito começou a surgir uma problemática comunitária laboral pouco tempo depois começou-se a se perceber que os vizinhos começaram a ter os mesmos sintomas as casas ao redor os sítios ao redor da empresa começaram as pessoas começaram a procurar o serviço público e privado hospitalar para poder a saúde pública para poder ser atendidos e então começaram a conectar as coisas peraí tem alguma coisa errada descobriu-se então que havia um vazamento ou um depósito de produtos químicos de bateria de pilhas e baterias além do declarado oficialmente declarado e do permitido pela legislação ambiental e que afetou não apenas a comunidade de trabalho primeiramente mas se propagou o fenômeno ambiental transfronteiriço a poluição é transfronteiriça ela se propagou para outras comunidades então são todos exemplos que demonstram e a covid-19 veio dar mais evidência disso de que verdadeiramente o meio ambiente do trabalho a comunidade laboral precisa ser enxergada muito mais como um componente de pessoas que servem como instrumentos de produção como elementos integrantes do complexo produtivo mas é preciso ter uma ótica um pouco mais ampla e meta individual para se compreender que essa comunidade de trabalho pode também ser foco de irradiação de problemáticas comunitárias sociais e de saúde pública de grande relevo e importância a covid-19 demonstrou isso sem razão existe um rigor muito forte com relação aos deveres patronais de concessão de todos os elementos para a proteção dos trabalhadores mas sempre conscientes todos nós que quando um empregado usa máscara quando um empregado ele está com seu distanciamento resguardado que quando uma comunidade de trabalho está recebendo o trato devido e inclusive sendo estimulada a vacinar-se na verdade isso vai além do que simplesmente proteger o trabalhador e a própria comunidade de trabalho o que está em jogo na verdade é a própria saúde pública em razão da interconexão necessária entre as várias comunidades que integram a nossa sociedade então essa visão em rede essa visão holística vocês viram que eu falei aqui de assédio moral repercussões de violência portanto eu não falo apenas de elementos físicos como um vírus mas também saúde mental danosidades psicológicas que o medo igual a um vírus também se propaga também se irradia também causa danos então exatamente 12 e 19 para 12 e 20 eu vou encerrar por aqui minha fala repetindo uma fala uma fala muito singela né mas uma fala feita de coração mais uma vez agradecendo doutora Sara agradecendo a professora Edith pelo convite é cumprimentando mais uma vez os integrantes do painel e me colocando à disposição para qualquer questionamento muito obrigado professor Ney muito obrigada pela sua fala é muito enriquecedora é muito enriquecedor nós percebemos a a ideia de tirar o trabalhador da sua questão de hipossuficiência que era o que se discutia há muitos anos e o colocar na posição de vulnerável a depender do ambiente de trabalho ao qual ele esteja inserido né a gente percebeu que com a pandemia da covid-19 isso se intensificou e agora nós precisamos estudar os desdobramentos dessa nova relação que existe né pandemia e o ambiente de trabalho Sara se me permite como ainda está 12h20 só para registrar eu me sinto em casa porque o meu sobrenome é Maranhão mas não é Maranhão por acaso é porque eu meus pais são de Caxias no Maranhão né eu morei em Caxias morei em Imperatriz morei e estudei em São Luís como ainda criança e depois eu vim para o Pará né como adolescente e aqui constituí família e segui carreira mas é uma honra uma alegria estar na minha casa eu não sou maranhense né eu nasci em Brasília por elementos circunstanciais mas minhas irmãs meus pais são todos maranhenses e eu tenho um carinho muito grande pelo Maranhão é a minha terra também então é um prazer estar aqui com vocês eu não poderia deixar de falar isso também obrigada professor é uma alegria nossa fazendo alusão àquela a música peguei o trem Teresina São Luís do Maranhão você pegou o trem Caxias e foi para o Pará né uma felicidade professor agora passamos a palavra ao professor doutor Gregório Meza Quadros da Universidade Nacional de Colômbia o professor Gregório é doutor em Direito pelo programa de Direitos Fundamentales da Universidade Carlos III de Madrid atualmente é catedrático da Universidade Nacional da Colômbia e também professor visitante do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Maranhão professor Gregório possui a palestra cujo tema é Crises Ambiental Pandemia Salud e Direitos Ambientales professor Gregório a palavra é do senhor de pós-gradua Muitas graças Sara muito bom dia para todas e para todos a minha excusa por falar em Espanhol e não em Português boa tarde já em Brasil em Bogotá são as 10h22 um agradecimento especial a Edith por sua gentil invitação e por suposto muitas graças aos anteriores expositores que alcançou em particular uma parte de Tiago e ao profe Ney me gostou muito escutar e ver que seguramente minha reflexão vai por uma via cercana ou similar tenho uma pequena apresentação em diapositivas que quero compartilhar com vocês me informam se já se vê muito bem então Crises Ambiental Pandemia Salud e Direitos Ambientales Há alguns anos me convidaram em um seminário internacional em Bogotá sobre saúde e ambiente e algumas das ideias que vou expressar agora se complementam com algo que disse nesse momento e que se faz mais forte hoje em tempos de pandemia e em tempos de profundização da crise ambiental A charla vou agrupar em três momentos especiales uma discussão sobre uma ideia general sobre como avançar em uma visão ambiental distinta a a hegemônica um segundo momento falar algo de crise ambiental desde o contexto e um terceiro momento sobre a necessidade de uma nova teoria de direitos ambientais e de justiça ambiental com umas curtas conclusões e previamente uma introdução e um elemento base a maneira de hipótese esta diapositiva é para enredarles a vocês como dizemos em espanhol enredar é como confundir porque o direito a vezes nos confunde e é essa quantidade de conceitos que vemos no mundo do direito eu me move no direito ambiental no direito constitucional e nos direitos humanos e a vezes essa quantidade de conceitos é uma loucura poderlos entender por exemplo agora o conceito de pandemia se tornou mais comum mais usado mas a vezes o direito é ajeno incluso o direito sanitário a vezes olvida certas dimensiones então queria indicar esta ideia de a importância de avançar hacia precisões conceptuales esta outra diapositiva vocês seguramente já la conhecem no formato português tomar água nos dá vida mas tomar consciência nos dá água é muito importante como compreender essa acção este outro elemento de um autor vocês se perguntarão e o professor diz por que cita se é desde o direito autores que têm pouco que ver com o direito Saramago um premio Nobel de literatura me acerco muito a ele porque ele disse o direito sem ser jurista de uma maneira interessante quando se estava privatizando ou melhor quando se estava discutindo a privatização de dois escenários importantíssimos no Perú Machu Picchu e Chanchan semanas depois Saramago recebe em sua isla de Lanzarote em España os periódicos limeños e lê que se está tratando de privatizar o que uno poderia entender que é o centro de o público Machu Picchu e Chanchan seguramente para Brasil os parques nacionales entendidos como escenarios públicos ou o o palacio do presidente o palacio do congreso digamos escenarios públicos pasan a ser privados então Saramago diz que já que se está privatizando isso que é público por que de uma vez não se aprovecha e se privatiza o mar o cielo o agua o aire a justicia a lei o sueño e finalmente por que não se privatizam os estados e se entrega a sua explotação a empresas privadas é muito interessante a sua reflexão o outro elemento é por que e esta é uma expressão que sai justamente da minha visão no ano passado no início da pandemia quando veia vídeos fotografias e reflexões sobre o que estava acontecendo no ecuador no Brasil no Italia no España no Grecia com a ocasião de a quem atender primeiro em tempos de pandemia mas eu quero dizer que um professor de universidade em 1945 que é o padre do neoliberalismo vigente hoje em colombia brasil e o mundo disse algo que tem que ver com isso no sentido negativo escreveu em os fundamentos da liberdade Friedrich Hayek que beneficiaria ao conjunto do gênero humano que os seres com maior capacidade produtiva foram atendidos de primeiro deixándose de lado a os ancianos e incuráveis este elemento é muito importante porque o direito se diz desde lugares de enunciación específica e talvez a academia seja um dos lugares de enunciación mais importante para dizer o direito e talvez a pandemia seja uma espécie de nova guerra e Judith Butler uma das feministas e a teórica da teoria queer do direito e dos direitos humanos nos escreveu em marcos de guerra as vidas valoradas que a capacidade de ser chorado é um presuposto para toda vida que importe e em tempos de pandemia o ano passado recuerdo Ecuador Brasil em parte Colombia não se permitia chorar aos mortos tinha que enterrar de uma maneira especial tinha que cremá-los e todo com o argumento de evitar digamos maiores contaminaciones e Gandhi nos dijo que ganábamos justicia mais rapidamente se fazíamos justicia a parte contraria e nós que vivimos em conflito armado interno de hace uns anos em 2016 se firmou o acordo eu escrevi em um seminário que me invitaron para o acordo de paz que a guerra é mala para a biodiversidade mas pode ser peor se uno não se prepara para a paz porque porque a paz de agora no caso colombiano é maior extracção de elementos da natureza incluindo a floresta amazônica colombiana esta outra ideia de enunciación é quanto gastamos em termos de água para producir 1 kg de carne e os impactos ambientais que genera a huella hídrica 1 kg de carne requiere 15.500 litros de água 1 de carne de cordero de carne de res el primeiro de carne de cordero 6.100 de cerdo 4.800 de cabra 4.000 de pollo 3.900 litros la huella ambiental que genera consumir carne e não se esquece que Brasil é uma dos países que maior produce carne e exporta carne então a huella que genera isso é clave e isso tem que ver com os contextos latino-americanos nos quais nos desenvolvemos colombian também exporta carne em este outro epígrafe colocado a ideia do memorando tóxico de Lorenz Somers um economista jefe do Banco Mundial que formulou uma ideia com seus colegas do Banco Mundial para informar por que era mais barato que a contaminação se produjera em os países menos desenvolvedores ou países pobres e ele disse que justamente isso tinha que ver com as ganancias previas ao aumento da enfermedade e da morte e em segundo lugar que a contaminação deveria producirse em o país de coste mínimo que será o país com salários mais baixos a ponência do professor Ney e a ponência do professor Tiago que o que alcança a escutar Ivan por essa ideia de pensar direito ao trabalho e direito à saúde é uma ideia por suposto muito mais proactiva e protectora de direitos e não isto que escreve o economista jefe do Banco Mundial que depois chegou a ser presidente da Universidade de Harvard e não esqueçam que às vezes Harvard diz o direito para o mundo então hoje a contaminação se produz especialmente nos países pobres não porque sim mas porque há uma teoría que o soporta e essa teoría foi formulada por um acadêmico que ensinava economia na Universidade de Harvard e depois professor presidente da Universidade de Harvard vocês devem recordar e com certeza Edith por seu vínculo com a ideia da medicina eu leia Hipócrates e a ideia de que o alimento seja a medicina quantos milhões de seres humanos hoje no tempo de pandemia não podem acceder ao alimento ergo não têm a principal medicina que evita enfermedades e que prevê enfermedades é algo distinto no direito é a saúde e outra coisa é a enfermedade e pareciera que hoje o mundo existe e as empresas existen para generar e profundizar enfermedades mas não para a vida e para prevenir a enfermedade então os puristas escreveu algo importantíssimo em sua ideia de a justícia e é apesar de todas as normas que existem de carácter internacional regional nacional e local ainda pareciera que há algumas pessoas que são relevantes e outras não para o direito e este outro epígrafe me permite refrejar uma ideia interessantíssima em termos de um autor desde o direito que é Michel Serré e o contrato natural a ideia de como o parásito se apresenta de tudo e não dá nada e o ambitirão em cambio dá tudo e não toma nada e Eduardo Galeano um pouco nessa ideia diz a caridade é humilante porque se exerce verticalmente e desde arriba em cambio a solidariedade é horizontal e implica respeito muito e um ecologista como Aldo Leopold em 1948 escreveu que uma ética da terra refleja a existência de uma consciência ecológica e esta a sua vez refleja uma convicção de responsabilidade por a saúde da terra a saúde da terra é a capacidade de renovar-se por si só e a conservação é o esforço de nós os seres humanos por garantizar e conservar essa capacidade e um epígrafe me parecia escutarle algo quando entré a la sesión ao profe Tiago sobre a necropolítica e o ano passado presenté uma ponência internacional a Europa e Norteamérica sobre este tema e me basei em Membe quizá o principal autor que conceptualizou a necropolítica vocês devem recordar que a uno nas facultades de Derecho le ensinan a Foucault e a biopolítica mas quando eu conheci há uns anos a Membe me parecia fascinante sua teoría e o ano passado inicio da pandemia quedou claríssimo como a máxima expressão da soberania já não é tanto decidir sobre a vida sino sobre a morte e o Estado as empresas e os particulares com poder decidem quem vive a partir de haver decidido quem morre em últimas a necropolítica é a última gran forma de fazer a política obviamente é a negação da política então se em seu momento Foucault nos recordava essa ideia do controle da vida da biopolítica parecia que hoje é a necropolítica e isso tem que ver justamente em tempos de pandemia e ciro com esta fotografia que seguramente também conhecem em português e é que se afirma que o clima está louco com ocasião da crise climática e mira o chico que responde ao adulto sim, claro é o clima que está louco não seremos nós os seres humanos os que estamos loucos ou por menos um grupo ou de seres humanos os que estão loucos então com esses primeiros elementos de introdução quero dizer minha hipótese a hipótese é necessário aunque não é suficiente o reconhecimento e o digo por suposto é da academia e de novo agradeço a Edith por a gentil invitação é necessário de e reconceptualizar por quê? porque os reducionismos jurídicos políticos econômicos ou biológicos que são disciplinares não aceitam que a saúde ambiental é a saúde dos outros sistemas e a saúde dos seres humanos é importante para resolver e prevenir problemas humanos e problemas nos outros sistemas segundo a ideia de que é necessário recuperar outras visões e cosmovisões do mundo para superar o reducionismo da visão liberal eurocêntrica e usacêntrica do mundo baseada na sectorialidade na parcialidade desconocendo a ideia de visiones globales e integrais ergo minha primeira entrada de hipótese mas a vez conclusão é temos que mirar desde nossas próprias disciplinas outras teorias outras miradas e outros lugares de enunciación en particular para pensar a integralidade e a processualidade ambiental para pensar derechos de os seres humanos presentes e futuros e também por suposto de direitos de ecosistemas actuales e futuros e seus elementos e componentes para pensar outra forma de entender por exemplo o direito sanitario o direito do trabalho o direito constitucional o direito civil o direito comercial o direito financiero e o direito penal todos em minha perspectiva são direito ambiental inicio então o primeiro ponto é ambiente qual é a visão de ambiente que tenho aqui me demoro meio minuto a ideia de pensar o ambiente em sua integralidade e não como meio ambiente ou meio ambientalista como a veces se ve no castellano ou português no inglês e no francês é muito mais claro é uma única palavra que integra dois grandes ecosistemas os ecosistemas e os seres humanos que nos habitamos em íntima interação e não desconexão como a formulou o modelo liberal do direito e o pensamento liberal europeu que separou e segmentou os elementos do ambiente os caracterizou como meros recursos naturales a ser apropriados transformados e comercializados esta visión tem que eliminar na perspectiva do mundo do direito e seguramente outras disciplinas para passar a visões integrais e sistêmicas porque assim é como funciona o ambiente o ambiente não funciona separadamente funciona integral e relacionadamente o segundo elemento o segundo capítulo da exposição é o contexto ambiental que de novo esse contexto será ecosistêmico e social ou cultural para resolver a crise ambiental que pode ser crise sanitaria crise pandêmica e crise climática para isso formulo não tendo tempo de desenvolver muito e haverá tempo em outra oportunidade ou seja em São Luís contarles mais em detalhe estes asuntos oito elementos o primeiro é que o contexto ecosistêmico no qual estamos vivendo em tempos de pandemia e de crise climática está asociado a destruição da diversidade biológica e a mercantilização generalizada da natureza tudo isso fez que se generen desequilíbrios nas funções naturais do ambiente ou natureza e por isso as zoonoses são um resultado predecible desse contexto do deterioro ambiental não é nem Deus nem a natureza castigando os seres humanos como escutamos no ano passado desde algumas religiones a lo largo e ancho do mundo é resultado a pandemia é resultado de conductas humanas concretas de seres humanos concretos que não sabido usar o ambiente de maneira adequada segundo contexto social ou cultural que se dá asociado a processos de privatização dos direitos dos interesses e dos serviços sociais e a apropiación generalizada do mundo e da vida e aqui quero precisar um conceito se fala muito de que estamos na era do antropoceno seguindo a Crutchen e a Storner a mim parece que esse é um bom conceito mas desde o ponto de vista jurídico não podemos aceitar eu em particular não aceito a primeira crítica que eu fiz ao conceito do antropoceno é eu faço desde o direito ambiental onde me move não todos os seres humanos usamos o ambiente ou natureza com maiúscula é a dizer os ecosistemas e outros seres humanos de a mesma maneira ergo não todos somos responsáveis na mesma maneira do daño e do deterioro ambiental por tanto universalizar ou generalizar o daño ambiental a todos os seres humanos é injusto com aqueles seres humanos que ou não dañan a natureza ou a dañan ou a afectan poquitico de a poquito tem que insistir é que há uns seres humanos concretos que dañan gravemente o ambiente por isso eu prefiro falar de que estamos na era do antropoceno não do antropoceno antropoceno seria a era do ser humano mas como não todos os humanos usamos o ambiente da mesma maneira estamos na era do antropoceno na primação da visão machista e patriarcal do mundo e sim que sabemos na Brasil e na Colombia e na México e na outros países o que significa a visão machista e patriarcal do mundo no direito que se escreve na versão masculina que tem mais de 7500 anos de vigencia essa forma do direito na era do capitaloceno é dizer não é só androoceno sino em uma visão androocêntrica do mundo no capitaloceno que só tem ou vai cumplir cinco siglos em estes anos então milenios tem a versão do androoceno e centurias tem o capitaloceno estamos não na era do antropoceno mas na era do androoceno e do capitaloceno por que? porque justamente e vocês podem ler seguramente já han leído a Harvey na ideia de apropiación por desposição é a essência do ser do capital a pirateria o roubo do capital surgiu assim vocês devem recordar a tese doctoral de Max Weber do origem e o ascenso do capitalismo de como surge e se desenvolve o capitalismo então essa ideia de eliminar os principios e valores jurídicos tan caros aos direitos em geral e aos direitos ambientais por exemplo a equidade a solidariedade e a responsabilidade não se logran profundizar por o círculo individualista propietarista privatista o terceiro elemento é a ausência do princípio de prevenção do risco e do daño ambiental especialmente porque vocês vieron o ano passado e este ano como os estados a comunidade internacional não resolve a pandemia em perspectiva global é a dizer ambiental senão em perspectiva nacional incluso a União Europeia que se suponía que era o conjunto de estados que mais haviam avançado em pensarse em visiones supraestatais tomaron a decisão de manejar o assunto em perspectiva de Estado-Nação ergo Naciones Unidas não jogou um papel importantíssimo a hora de resolverlo e hoje Naciones Unidas não resolveu o gravíssimo problema associado a que as vacunas possam ser de acesso livre para todos os seres humanos porque de novo as vacunas são propriedade privada individual de umas empresas a pesar de que os estados é a dizer recursos públicos financiaram as vacunas e então desde o ano passado se vem pedindo que se levante a patente de as vacunas ou que por menos se suspenda durante 5 ou 10 anos a patente de as vacunas contra a COVID-19 e nada que isso avança porque porque é tal o poder das empresas farmacêuticas que como é o negocio impide que o direito a saúde seja um direito de verdade o quarto elemento de novo é sonoses e pandemias asociadas ao caos e à crisis climática e aí propondía eu que se leyeran a Crosby un texto maravilhoso de mil anos de imperialismo ecológico exportación e importación de elementos de la naturaleza e Arnold e sua história também ambiental do mundo onde como insistía hace um rato era predecible que se incrementaran brotes de virus e de enfermedades zoológicas quinto a persistencia de visiones reduccionistas modernas por exemplo que avanzan en a erosión e reducción de la diversidade biológica en desconocer as interconexiones entre os distintos elementos do ambiente ou naturaleza insisten na transformación radical dos ecosistemas sensibles e esenciales para a vida humana e por suposto não avançam na proteção material do ambiente e os direitos ambientais sexto a persistencia de visiones sectoriales e parciales do mundo e da vida dos direitos por isso digo que se requieren outras epistemologias e prácticas alternas o séptimo reducción do estándar de direitos con ocasião da pandemia incluso a pesar de que no sistema interamericano universal como a resolução número 1 do 2020 da Comisión Interamericana de Derechos Humanos e as diretrizes da oficina da alta comisionada para as Naciones Unidas para os Derechos Humanos sobre atenção especial a seres humanos especiales em tempos de pandemia não se concluiu e oito a persistencia de normatividade nacional que insiste em afirmar que estamos em normalidade quando realmente estávamos em anormalidades antes da pandemia e se profundiza a excepcionalidade na pandemia o terceiro elemento que quero destacar e con isto vou cerrando é a ideia de Derechos e Justicia Ambiental desde um enfoque jurídico, político e ético integral e sistémico enuncio quatro elementos é necessário pensar en uma nova teoria dos direitos que supere as visiónes reduccionistas de direitos como compartimentalizados como meros estancos como meros cajones onde tu metes grupos de direitos desconectados o direito a saúde está íntimamente conectado con o direito a vida o direito a vida está íntimamente conectado con a saúde e com o ambiente sano então pero nos vemos separados então pareciera que os direitos viven separados pareciera que cada dia o ser humano se pone um traje distinto de direitos então tem que avançar em primeiro lugar a uma visão integral do ambiente já lhe disse segundo tem que recuperar uns principios ambientais claves em particular a prevenção a solidariedade e a responsabilidade ambiental para evitar as pandemias e dar solução a as pandemias e a a crise climática terceiro a necessidade de que a academia avance em conhecimento útil e pertinente sobre a necessidade de conhecer denunciar proponer sensibilizar e exigir estándares de proteção de direitos em perspectiva mais ampla e em quarto elemento a teoria dos direitos ambientais que quero indicar é uma teoria que integra a ideia de que os direitos são todos os direitos não só os que os liberais criaram ayer nem os direitos sociais que outros criaram ayer senão todos os direitos incluindo os direitos civiles e políticos os econômicos sociais e culturais os colectivos e ambientais e por suposto os direitos da natureza essa conjunção íntima entre os dois grandes elementos do ambiente aqui está o ambiente que também se pinta de verde e estaria integrado por dois grandes subsistemas como o dize no ponto 1 os ecosistemas e no ponto 2 a ideia de direitos de os seres humanos que é o que temos agora mas faltam os direitos da natureza não porque seja um assunto novo as sociedades precolombinas em Brasil em Latinoamérica e no mundo desde há milenios desenvolveram a ideia de direitos da natureza que o liberalismo a teoría liberal do direito em Nova Zelanda em Colombia em Estados Unidos em Ecuador em Bolivia avance a reconhecer direitos da madre tierra de Pachamama não é um assunto novo é um assunto de direitos de direitos de direitos de direitos humano, a biologia, a antropologia, a sociologia, a economia, foram criadas desde visiones sectoriales, é necessário pensar a economia, a biologia, a ecologia, o direito, a política e todas as outras disciplinas, desde as novas interações que significa ecosistemas e seres humanos. Segundo, a mí me parece que a pandemia está deixando leções importantes, em particular, a principal lección, é que nos ha demostrado que a visão liberal e neoliberal do mundo dos últimos quatro siglos não tem respostas concretas para resolver os graves problemas que estamos envolvidos, em particular porque eles são os gestores, e não esqueça, normalmente os gestores dos problemas não vão querer deixar de fazer o que eles estão fazendo. Por exemplo, a crise climática não se pode resolver porque os dueños da energia fósil são os que construem as normas em Colômbia, em Brasil, em Latinoamérica e no mundo, incluso nas Unas Unidas, então, por tanto, eles não são os que vão resolver a crise climática. E terceiro, o papel da academia, um papel importantíssimo em conceptualizar e reconceptualizar e fundamentar adecuadamente a ideia do direito e os direitos para o siglo XXI, tanto para os ecosistemas como para os seres humanos que nos habitamos, para generações actuales e futuras de seres humanos e de seres de outras especies, desde o público, o comum, o colectivo, o diverso. É importantíssimo que se avance. Aqui tenho para contarles algumas de as publicações que temos no nosso grupo de investigação TIPCA em Dereços colectivos e ambientais. Esta é minha tese doctoral, a última edição, 4ª do ano 2019. Estes dois textos são Dereços ambientais e afectações em tempos de crise ambiental e pandemia, publicados hace um mês. E cierro com uma cita, ampliando a cita de Membes sobre a necropolitica no capital océano. Permítanme, Sara e Dr. Edith, um meio minuto para ler esta importância da cita de Membes. As formas contemporâneas de subyugación da vida ao poder da morte, que é a necropolitica, reconfiguran profundamente as relações entre resistência, sacrificio e terror. Não esquece que Membes é africano e já é importantíssimo que um autor africano, o citemos no direito. A noção de biopoder é insuficiente, diz Membes, para explicar as formas contemporâneas de subyugación da vida ao poder da morte. A noção de necropolitica e necropolitica dan conta das diversas formas em que no nosso mundo contemporâneo, as armas se despliegan em aras da máxima destruição de pessoas e a creação de mundos da morte, formas sociais de existência novas e únicas, em que vastas poblaciones estão sujeitas a condições de vida que lhes confieren o estatus de mortos vivientes. Membes escribe isto no ano 2003. Ni idea da pandemia da COVID-19, mas está adelantando esta discussão. Les agradeço muito, são vocês muito gentis. Obrigado, muito obrigado. Professor Gregório, muito obrigada. Nós que agradecemos a sua presença no primeiro Congresso Internacional de Direito Sanitário e no quarto Congresso de Pesquisadores em Direito Sanitário. Sua fala foi muito pertinente, muito enriquecedora, juntamente com a fala dos outros professores, do professor Tiago, do professor Ney, do desembargador Frois. Nós agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a quinta mesa deste Congresso. Igualmente, nós convidamos todos os ouvintes a participarem dos grupos de trabalho que irão ocorrer no período da tarde e também convidamos a participarem das mesas que ocorrerão no período da noite, que é a sétima mesa de diálogos e oitava mesa. Os grupos de trabalho iniciarão no horário das 15 horas, no período da tarde, e as mesas continuarão no período das 19 horas e das 20 horas e 10 minutos. Nós agradecemos a todos e encerramos este período da manhã deste Congresso. Muito obrigada, professores.